Boa tarde a todos. Agradeço a presença de vocês aqui conosco, os que vão assistir, os que vão apresentar, os nossos convidados externos, os participantes do grupo. O nosso grupo midiato é coordenado pela professora Mayra e por mim, e nós estudamos ao longo desse semestre a temática desse evento, e hoje vamos então apresentar para vocês os primeiros resultados dos nossos debates. O nosso evento está dividido em duas tardes, a tarde de hoje e a próxima terça-feira, dia 2 de dezembro. Hoje nós teremos uma palestra de abertura e seis apresentações. Na próxima semana, mais oito apresentações, todas articuladas em torno deste tema, por uma crítica do visível. Nós vamos recobrir aqui uma série bem variada de objetos, de teorias, de conceitos, e gostaríamos de privilegiar nesse encontro o debate. Todos vocês que estão aí na plateia, estão convidados então para perguntar, para colocar questões e ter um espaço de interlocução com as nossas apresentações. Nesse momento inicial, eu queria compor aqui a nossa mesa de abertura com o professor Eneus, que veio aqui representar o programa de pós-graduação em Ciências da Comunicação, a quem eu agradeço a presença e o apoio também para o evento, que contribuiu conosco, e a professora Mayra, que neste momento ainda não é a professora Mayra que vai fazer a palestra de abertura, mas a professora Mayra, chefe do Departamento de Jornalismo e Editoração, ela vem então num primeiro momento representando este departamento, do qual eu também faço parte, e que nos acolhe aqui neste dia no auditório. E eu queria, dentre as pessoas que ajudaram, muita gente ajudou na nossa organização, eu queria agradecer a Andréa, que foi assim, o braço direito desse evento, dos detalhes, do que a gente precisa fazer para organizar um evento. Agradeço, Andréa, a sua colaboração. E queria dar o crédito também da montagem do cartaz, que foi feito por uma das participantes do grupo, a Juliana Doretto, a partir de imagens que estão disponíveis e de circulação livre na internet, então ela é que deu, nesse ano, a identidade visual aqui do nosso evento. Então eu chamo então o Enelze e a Mayra, para uma palavrinha inicial. Eu vou falar só mais um minutinho, um pouco dos nossos estudos, e tentar explicar um pouquinho a temática deste evento, e como nós chegamos a ela, nesse nosso semestre. Nós temos aqui, nesses trabalhos, bastante variedade temática de objetos com os quais nós trabalhamos, e também de perspectivas teóricas, mas há alguns eixos comuns com que nós trabalhamos ao longo do semestre. Um desses eixos foi a leitura de alguns textos em conjunto, a partir dos quais cada um pôde escolher os seus caminhos teóricos e metodológicos na análise do objeto. A questão da imagem, ou desses processos de visibilização, que nós podemos pensar por meio da representação de imagens, das imagens mentais, da constituição de um imaginário, a partir dos discursos midiáticos, esse é o nosso eixo do grupo, a partir do qual nós trabalhamos, e uma questão que nos interpelou durante esses estudos, em torno da crítica. Essa palavra que está aqui no nosso título, por uma crítica do visível, ela tem bastante importância nesses trabalhos, porque além de operar num campo de análise, ou de estudos de caso, ou de organização de um certo material a partir das mídias, nós vamos tentar, e aqui a palavra tentar, ela é uma palavra verdadeira, nós estamos ensaiando caminhos críticos para pensar esses objetos. Às vezes nós vamos ser mais bem-sucedidos, outras vezes talvez menos, os debates certamente vão nos ajudar a encontrar esse caminho, e essa questão que é importante, nos parece, para os estudos de pós-graduação, de como pensar as mídias, e no nosso caso, como pensar as imagens midiáticas, a partir de uma perspectiva crítica, não apenas empreendendo uma crítica de mídia propriamente, mas que também é um dos aspectos desse trabalho, mas de conseguir, do ponto de vista analítico, trabalhar criticamente os objetos que nós estamos organizando nesse simpósio, trabalhar criticamente em qual sentido? No sentido de colocá-los em crise, de levantar questões sobre esses objetos, e de tentar pensar um pouquinho nesse espaço que hoje nós articulamos em torno das mídias, como o conjunto desses objetos pode nos dar caminhos que dêem conta do momento atual em que nós vivemos, de transformações sociais e de diversos desafios que atravessam o campo da comunicação. O nosso objetivo é ambicioso, mas nós vamos começar aos poucos, então, nesse simpósio, a gente vai trazer de modo mais concreto essa temática por meio dos trabalhos que nós vamos apresentar, e tentando colaborar, então, para essa perspectiva de uma análise crítica das mídias, e certamente a apresentação da Mayra vai nos ajudar também a configurar esse tema. E eu agradeço, então, a presença de vocês. Obrigada. Bom, eu passo a palavra, então, para o Eneus. Obrigada, Eneus, pela sua presença e o apoio do programa. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Rosana, obrigado, Mayra. Para mim é uma grande alegria mesmo poder estar aqui, e poder prestigiar e legitimar um evento de uma grande importância para a escola, porque ele configura a união e o trabalho de dois programas de pós-graduação desta escola. E talvez o único grupo de pesquisa que consiga fazer esse tipo de interface dentro da escola. O programa de meios, processos audiovisuais e o programa de ciências da comunicação, que se reúnem para compor um grupo de pesquisa que pertence aos dois programas, coordenado pela professora Mayra, coordenado pela professora Rosana, não só duas queridas colegas, como duas importantes investigadoras no cenário das linguagens midiáticas no país. Então, para mim, é um motivo de orgulho poder reconhecer e dizer que o trabalho dela articula, não só epistemologicamente, mas politicamente, o sentido do que deve ser o trabalho de pesquisa no âmbito da universidade. Sem preconceitos com questões de relação do programa, buscando justamente construir aquilo que é produtivo na busca da compreensão da linguagem dos objetos midiáticos. Isso é o midiato e o segundo simpósio de linguagem e práticas midiáticas promovidos por este grupo. Na minha parte, eu só tenho a cumprimentar, dizer que é uma obrigação do programa poder ajudar, financiar algum aspecto da produção deste evento, algumas diárias, isso é o mínimo que a gente deve fazer em função do sentido que essas práticas científicas têm. Aqui tem produtos, tem trabalho, trabalho coletivo, não necessariamente ligado às dissertações e teses dos participantes do grupo, mas de um objeto que mobiliza e capacita os participantes do grupo ao desenvolvimento do trabalho com a pesquisa científica nos objetos que vocês se propõem a estudar. Então, vocês estão de parabéns. É uma fala breve que eu acho que a gente tem muito mais a aprender escutando os resultados e as propostas das conferências dessa tarde. Muito obrigado e parabéns. Bom, muito bem. Boa tarde a todos. Eu queria primeiro agradecer a presença de todos e eu gostaria de agradecer em especial a presença do Eneus, que é agora, daqui para frente, para o bem ou para o mal na vida dele, nós sabemos, o coordenador geral dos programas de pós da escola. Você quer falar algo a respeito? Para o bem ou para o mal? Então, agora ou cálice para sempre? E eu gostaria de dizer também, eu estou aqui nesse momento, nessa abertura, como chefe de departamento, e como chefe de departamento, toda a produção nesse sentido, em termos de cultura, extensão e pesquisa, conta, pesa muito, como o departamento se esforçando para levar ao mundo algo mais além das aulas, que é o nosso dever equacionar, e além das cortinas novas, que é desde sempre nosso dever colocar, os equipamentos novos, que é desde sempre nosso dever prover, e etc, etc e tal, tudo pelo qual eu lutei ao longo da minha gestão, que está chegando ao fim. Então, eu queria dar boas-vindas a todos, queria colocar essa importância para o departamento que o evento é, não só em termos da pós-graduação, e também gostaria de me manifestar a respeito da atuação maravilhosa como companheira de trabalho da professora Rosana, porque a maior parte das reuniões que congregam esse grupo de alunos, grupos de alunos de pós-graduação, que são tanto os meus quanto os dela, são conduzidas pela professora Rosana. Nem sempre eu posso estar presente, eu tenho energia e estopo para estar presente. Ou, às vezes, no mesmo dia, eu tenho duas outras reuniões que não me permitem estar presente. E a Rosana galhardamente tem levado avante isto. E também, publicamente, agradecer a cooperação de todos os nossos alunos de pós, porque eu sei que todos trabalham, trabalham colaborando com este tipo de evento, com este tipo de estudo, trabalham muito, todos eles colaborando com a produção da revista Rumores, que tem uma ligação estreita com este grupo de pesquisa. E, em particular, a Andrea, que nessas altitudes é uma experte em montagem de eventos. Nós vamos criar um prêmio especial para a Andrea qualquer dia desses. Chegaremos lá. Então, dou boas-vindas a todos e agradeço e digo que, para o departamento, esse nosso encontro tem uma importância muito grande. Obrigado a todos. Bom, agradeço, então, a Mayra e ao Eneus. E agora, seguindo minimamente um protocolo, nós vamos desfazer esta mesa, mas a Mayra volta à mesa na condição de palestrante para o nosso tema de abertura. Eu vou só dizer o título dessa primeira apresentação, é Imagens Mentais e Materiais, a Obesidade e Sua Representação. Esse texto da Mayra, ele vai nos ajudar a balizar as demais apresentações e a dinâmica do restante aqui dos nossos trabalhos. Bom, eu escrevi esse texto em julho, no final das minhas férias, a pedido da Rosana, como uma espécie de gatilho para os trabalhos vindouros ao longo do semestre, e porque a gente tinha tido uma reunião no final de junho, em que discutimos algumas coisas sobre a questão da imagem, e eu falei, não, eu vou escrever sobre tal e tal coisa. Fiz um esforço no final de julho para escrever, porque depois que a gente entra e volta de férias, fica tudo impossível para conseguir uma outra produção reflexiva ao lado de toda a burocrática. Ainda você vai enfrentar isso, não vai ser brincadeira. Eu vou ler parcialmente o texto para eu não fugir dele. Com relação às matérias jornalísticas que eu coletei como base para os meus comentários, eu vou ler só pedaços dela, senão ficaria muito longa essa fala, e eu quero que fique mais centrado no sentido da reflexão sobre imagens que eu coloquei. Essa reflexão é, sobretudo, uma reflexão a partir de teorias e de filosofia da linguagem, sendo que, como se sabe, as linguagens são inúmeras e as imagens compõem uma espécie de código dentre as inúmeras possibilidades de linguagem, mais um, além da linguagem verbal. Eu não estou certa de que possamos enxergar as coisas do mundo sem que uma dimensão que propicie esse ato esteja devidamente instalada para nós em termos de cognição. Em outras palavras, o dado a ver é precedido de um dado. Antes de nos comprometermos, explicitamos que não se trata aqui de afinidade com o idealismo radical. Para nós, a matéria do mundo é sempre um predado, que consiste em concretude. Ocorre que sua existência não se segue necessariamente por sua apreensão. Também não se trata aqui de um certo tipo de fenomenologia que tudo reduz a perceber com todo o aparato sensório para tanto mobilizado. Percebemos não só porque algo do mundo nos estimula, não só porque poderíamos ser definidos num outro registro como seres de percepção, mas também porque algo de nossas capacidades mentais suscitadas pelo trabalho acumulativo do que chamamos de cultura está pronto para perceber. Para representar o processo, pensamos em enquadramentos. É como se mentalmente um compartimento tenha sido criado e esteja pronto para a captação de determinados conteúdos. Na mesma proporção, deixamos de ver assim que falte o compartimento que comporte a coisa a ser vista. Cito Moscovitch. Essa invisibilidade não se deve a nenhuma falta de informação devida à visão de alguém, mas a uma fragmentação pré-estabelecida da realidade, uma classificação das pessoas e coisas que a compreendem que faz algumas delas visíveis e outras invisíveis. Faço tais considerações a propósito dos trabalhos que o Mediato, grupo de estudos de linguagem e mídia, desenvolve nesse segundo semestre de 2014. Eles versam sobre análise de mídia enquanto suporte e produto, estudos críticos que pretendem aprender os movimentos de geração, mutação e formação de cultura e, portanto, dos indivíduos que a vivenciam, tendo a imagem como um dos temas condutores. Sob esse aspecto, penso que, para efeitos de estudo, as imagens podem ser consideradas a partir de sua materialidade. Dois pontos. Tanto a forma quanto a representação das coisas, perceptibilidade e reprodutividade das coisas. Por certo que há uma ilé e uma emperia, mas também a partir do que se forma em nossas mentes, desde a imagem que responde a experiências do mundo até as imagens mentais que conformam tal experiência, ainda que sejam da ordem da fantasia. De qualquer modo, uma imagem é sempre ao mesmo tempo material e mental. Mental como compartimento que propicia a visão da material, mental ainda que induzida por estímulos materiais, enquanto imaginação que vai encontrar sua materialidade no mundo. cito Moscovitch de novo, se as imagens devem ter uma realidade, nós encontramos uma para elas, seja qual for. Então, como uma espécie de imperativo lógico, as imagens se tornam elementos da realidade, em vez dos elementos de pensamento que elas são. Num caso como no outro, as imagens emergem se encaixando num espaço adequado de uma rede de compartimentos que nos permite ver e enxergar as coisas. Nesse sentido, bem lacaniano, somos antes vistos o tempo inteiro pela rede simbólica com suas modulações imaginárias, que nos permite, assim, ver coisas no mundo. Essa assistência de que em geral não suspeitamos, a tutelagem que talvez recusemos, é muito difícil de ser mostrada. Difícil porque, no caso da imagem, como ordem material, elas nos parecem um dado da natureza. E no caso da imagem mental, elas nos parecem simplesmente natural. De um lado e de outro, sempre obtemos a resposta calcada na identidade das coisas como ter ser confirmadas. Dois pontos. É assim porque é, claro. Por exemplo, as ciências, todas elas, escavam de um real sem fundo seus achados. Ora, esses se constituem, são toleráveis, no interior de concepções das coisas que lhes empresta coerência e lhes confere validade. Esse empréstimo é obliterado por um realismo absoluto. Cada achado já estava lá, à espera de ser achado. Para superar essa dificuldade, é preciso manter um pano de fundo de largas temporalidades, mesmo que estejamos tratando de objeto-tema de nossa contemporaneidade. Em todo caso, é preciso que tenhamos um objeto-imagem na tentativa de demonstrar o dado que habita um dado a ver. Para tanto, escolhemos como objeto de teste, nesse texto, o tema da obesidade e suas representações em quanto e como têm sido apresentadas nas mídias. Entre elas, surgiram matérias sobre obesidade por terem ocupado recentemente bom espaço nos jornais, impressos online, em virtude de casos públicos em que obesos não puderam ingressar. Grosso modo, o teor das matérias pode ser resumido pela da que foi publicada na Folha de São Paulo em 17 de maio de 2014. Polícia barra docente obeso em concurso. Ela, a matéria, trata do fato de que professores aprovados em seleção para a rede estadual foram considerados inaptos devido a condições físicas reveladas no exame de saúde. Ressalta que, dentre os 155 candidatos reprovados no exame de saúde, 39 tinham obesidade mórbida e que o sindicato de professores questiona tal critério. Mas faz questão de recuperar aqui a matéria de 13 de março. Estado reprova mais duas professoras obesas veiculada pelo agora. Pois essa matéria faz referências precisas indicando dados das pessoas envolvidas e dos órgãos fiscalizadores. Eu vou ler um pedaço dessa matéria. As professoras Marlene Santos de Moraes, 37 anos, e Maria Aparecida Lorenzetti da Silva, 53, de Itapedi, Grande São Paulo, foram reprovadas na perícia médica do Estado por serem obesas. Aprovadas no último concurso da Secretaria de Estado da Educação, cada uma delas pesa mais de 100 quilos. Marley tem 109 e 1,59 de altura. Já Lorenz, como é conhecida Maria Aparecida, pesa 115 e tem 1,65 de altura. Esse é o terceiro caso nesse ano de professor reprovado para dar aulas no Estado por ser obeso. A professora Bruna Georgiane de Arruda, de 1928, São José do Rio Preto, também teve sua contratação negada. Além disso, anuncia-se com o órgão, o Departamento Médico de Perícias do Estado, se manifestou da seguinte forma, a matéria falando sobre esta forma, o órgão afirmou ainda que a obesidade por si só não impede a contratação dos professores na rede de ensino. No entanto, o TPME ressalta que no caso de obesidade mórbida, faz-se necessária uma avaliação mais detalhada, dadas as doenças oportunistas. Fomos um pouco avante no rastreamento de notícias sobre a obesidade, como impedimento para exercício de funções e encontramos, entre outras, a matéria Ficha Lico, Candidatos Obesos Concursos Públicos e o Peso da Injustiça de Vitor Guglinski, em setembro de 2013, que já apontava a restrição e analisava do ponto de vista jurídico. Transcrevemos a seguir parte da matéria que explica a ocorrência às normas do funcionalismo e se posiciona pela consideração de que há injustiça na exclusão de obesos dependendo da função exercida. Desta matéria que é longa, eu só vou ler um trecho sobre a CID, a classificação internacional de doenças. Pela CID, a obesidade em suas diversas causas, consoante à classificação internacional de doenças, de fato, é considerada uma doença. Entretanto, se esse mal for considerado um óbvio a ocupação de cargo de agente de organização escolar, também deverão ser inadmetidos no serviço público, tantos quantos forem os portadores de outras doenças, tais como os portadores de doenças visuais, miopia, astigmatismo, hipermetropia, os diabéticos, enfim, os portadores de diversos outros males que também são internacionalmente classificados como doença. Nesse sentido, inclusive, deverão ser inadmetidos no serviço público os portadores de necessidades especiais, que hoje, aliás, são cotistas em concursos públicos por expressa determinação constitucional do artigo 37, etc. Diante dessas matérias, me acometem questionamentos semelhantes. Todos evocam, ou melhor, se colocam, com base nos escritos de Michel Foucault e de Goyle Bidal. Essas evidências se alçam a partir de perguntas concretas. Em primeiro lugar, por que, dentre 155 casos de inaptidão, ressaltar, como a primeira matéria jornalística o fez, aqueles 39 que dizem respeito à obesidade? Em segundo, por que há controvérsias? E, nesse caso, como elas se configuram? É certo que tanto as ações restritivas quanto as matérias jornalísticas correspondentes só podem ensaiar acontecer porque há uma categoria, a da obesidade, atravessada por interdições. Mas é, sobretudo, a existência de uma categoria, um compartimento, que é reforçado por sua saliente expressão na primeira matéria. Lá da lado está o fato de que a categoria, com seus significados adjuntos, a obesidade mórbida e a ineptidão gera polêmicas, como é explicado muito bem no artigo de Puginste. Há disputas sobre o assunto, pois ele revela um embate com o nosso ideário de direitos humanos que procura expurgar toda a forma de exclusão, preconizando o distanciamento dos preconceitos e a favor das ações pró-integração social. Tanto a segunda quanto a terceira matéria, por nós selecionadas, mostram que categoria e confrontos não são de agora e têm pautado nosso horizonte desde algum tempo, modificando modos de ver e ser. Assim sendo, é quase impossível de passar por cima de algumas observações de Foucault, a primeira delas justamente sobre a eleição de um novo compartimento ou enquadramento ou categoria, ainda que ela seja vista como nova somente sobre o ponto de vista de uma modulação, pois não é de agora que o comportimento obesidade se coloca. A afirmação de Foucault, o sodomita era um reacidente, agora o homossexual é uma espécie, pede uma réplica. No contexto do que examinamos, é como se ela tivesse a espera de nossa afirmação, a obesidade era uma condição, modos de vida que sejam, agora ela é uma doença. Ah não, quero que o povo despedir fazer a brincadeira. Há certamente uma nova imagem do obeso, que se distancia de tradicionais associações, o comilão bem-humorado de bem com a vida. Onde foram parar nossas formações imaginárias? Onde foi parar o gordo brincalhão maroto, degustador de todas as iguarias, com o sorriso contagiante? Aliás, o que será daqui pra frente do Papai Noel para além da gordura excessiva? Agora as imagens do gordo portam o manto da enfermidade, assimilando ao quadro vastos dos estados doentios. É preciso perguntar então quando o rótulo enfermidade foi imposto à obesidade? Não é preciso ir muito longe, pois a classificação internacional de doenças o declara em seu próprio site. Vou ler só um pedaço. No caso da obesidade, a CID apresenta os seguintes códigos e categorias. obesidade devida a excessos de calorias, obesidade induzida por drogas, obesidade extrema com hipoventilação alveolar, outra obesidade, obesidade não especificada. A obesidade é definida pela CID como doença crônica multifatorial, caracterizada pelo aumento de reserva de gordura ao ponto de gerar problemas colaterais. mina a saúde fato que contribui para sua presença expressiva dentro do quadro das causas nas avaliações das taxas de mortalidade. A obesidade é pensada como efeito de alimentação inadequada, sedentarismo e condições hormonais. Como sua ocorrência tem tido substancial aumento, faltada por novas interpretações, passou a ser considerada como um problema de saúde pública. Nos casos mencionados pelas matérias jornalísticas, a obesidade considerada mórbida é vetor para que se declare inapetidão para o exercício das funções relacionadas aos cargos compulsados. Nomeia-se um caso como obesidade mórbida quando o peso de uma pessoa ultrapassou o valor 40 dentro do índice de massa corporal segundo definição do National Institute of Health que representa 20% ou mais acima do peso adequado para uma pessoa por isso implicando risco de saúde. A obesidade mórbida grave ou de grau 3 foi apontada como doença pela Organização Mundial de Saúde pela primeira vez em 1984. Segundo a Organização Mundial de Saúde a obesidade grave ou de grau 3 é a principal causa de morte evitável no mundo. há alguns anos ela superou o tabagismo. É uma importante grave causa de redução de expectativa de vida na população mundial. Até a data de hoje a obesidade não tem cura porém exigem ferramentas poderosas para o controle e estabilização da doença. A ferramenta atualmente mais segura e efetiva para o tratamento da obesidade de grau 3 é a cirurgia contra a obesidade a cirurgia bariátrica. A esse novo enquadramento aquilo que passamos a ver no mundo a obesidade com certo controle correspondem estratégias modos de ser que implicam supervisão a medicina com substancial presença contenção políticas públicas idealizadas e normas correspondentes lavadas. de novo nos lembramos de Pocot a propósito de poder e supervisão cito o surgimento progressivo da grande medicina do século 19 não pode ser dissociado da organização na mesma época de uma política de saúde e de uma consideração das doenças como o problema político e econômico que se coloca as coletividades e que elas devem tentar resolver ao nível de suas decisões de conjunto. Não é à toa que o novo enquadramento a saber o da obesidade como doença é desde sua colocação desenhada em termos de um problema de saúde pública. Não é por nada que a cirurgia bariátrica passa a ser recomendada como solução do problema de outra forma não solucionável. Não é por acaso que Buklinski nos apresenta as normas para admissão no funcionamento público a dimensão em que a obesidade mórbida implica inapitidão os recursos cabíveis e os casos de exceção. Mas se nos perguntarmos por que só agora a questão da obesidade impeditiva alcança notoriedade nas mídias já que ela foi declarada como doença desde a década de 90 resta nos notar que só agora as medidas de contenção e exclusão estão sendo postas em vigor. Só agora a partir do momento em que associações de saúde batem um martelo sobre a questão em notícia publicada em 20 de junho declara-se que a associação médica americana reconhece a obesidade como doença. Declarar a obesidade como a doença vai ajudar a forma como a comunidade médica aborda esta questão complexa. Na prática o resultado disso é que hoje em dia a cirurgia bariátrica pode ser feita em diversos planos de saúde sem ônus para o que faz parte do plano como não acontecia antigamente. Mas eu volto ao texto. Com certo espanto vemos o retorno dos processos de exclusão em nome do interesse público. Com tanto de surpresa vemos delinearem-se processos persecutórios em nome de uma nova imagem mental do obeso que encontrará sua materialidade a matéria tem uma fotografia nesse menino fotografado em posição de facilidade. Atônitos lemos as elegias tecidas em torno da medida tomada pela ama mas vemos também a mudança favorável aos obesos que ocorrerá em termos de saúde pública de planos de saúde de facilitação facilitação em várias circunstâncias da vida. A notícia Associação Brasileira de Nutrologia comemora decisão da Associação Americana de Medicina nos indica essa direção. A classificação oficial cito trecho dessa matéria a classificação oficial da obesidade como doença feita pela Associação Americana de Medicina na semana passada foi comemorada pela Associação Brasileira de Nutrologia a entidade acredita que se trata de um grande passo para a evolução dos tratamentos da agora doença considerada um problema de saúde pública fecha aspas ainda no registro dos benefícios aos obesos que também pode ser o registro do dispositivo disciplinar em sua máxima eficácia porque é internalizado como um procedimento natural ou o registro do novo modo de ser que acompanha o novo modo de ver a obesidade encontra-se no horizonte a cirurgia bariátrica agora sem ônus o conjunto das matérias que selecionamos para exploração neste artigo da conta implicitamente da evocação de Foucault da conta do enquadramento da supervisão do controle do poder que se revela no exame e descrição minuciosa de cada caso das regulações das normas das políticas públicas por sua vez também formas de controle da conta de um mercado de bens materiais e simbólicos que se entranham no enquadramento das imagens e visões das coisas aí empenhadas e onde entra o Gore Vidal invocado ao lado de Foucault no início desta fala Gore Vidal escritor já famoso escreveu em 1981 o livro Creation a obra extensa trata do mundo pré cristão das ocorrências em torno do século 5º antes de Cristo através de seu personagem principal Ciro neto do profeta Zoroastro que transita por vários países orientais como embaixador da peça criação pergunta pela origem do mundo pela natureza do bem e do mal e clama pelo sentido da vida em suas peregrinações seja em busca da fama ou em busca da fortuna Ciro sempre ocupa a posição de destaque na alta escala social dos lugares a que chega sempre interagindo com o estranho sempre apontando o enquanto diferente dá mostras de incrível flexibilidade adaptando-se ao bizarro de cada cultura estacionado junto a comunidades da Índia ele toma contato com uma ideia de obesidade que lhe afronta de início e de cuja existência não suspeitava nesses territórios a obesidade era sinônima de abastança de fartura em que viviam os ricos vale dizer para esses tempos em que vivem os nobres por extensão a obesidade se torna nesse enquadramento imagem que representa ou em que se representam as mais altas qualidades de espírito da inteligência da cultura do refinamento vai-se a dignidade e justiça em muito pouco tempo Ciro se torna até para si mesmo ridiculamente obeso gordo de estalar é gordo feliz e só volta a emagrecer anos depois quando retorna a peça para Ciro ao comentar o estatuto da obesidade ficam muito patentes os enquadramentos diferentes de cultura a cultura na realidade todos esses comentários a respeito de cada território que visita colocam diferentes enquadramentos para uma mesma coisa do mundo Ciro mostra o tempo inteiro ao longo do relato de sua errância as imagens a serem vistas no mundo com seus valores desagregados conforme o dado as colocou para serem vistas criação trata da criação de imagens mentais que indicam o que deve ser visto nas coisas do mundo por se encarnarem em suas materialidades afinal não é isso mesmo que indicar a rigor o que se dá a ver penso que desse modo enviesado podemos demonstrar um ver que é no sentido de poder ver no sentido de qualificação do visível criação das imagens literalmente daquelas que podem e devem ser vistas vou colocar duas questões pontuais nos seus trabalhos pelo menos nas matérias em que você recortou a causa da obesidade normalmente não é colocada em questão ela costuma não ser colocada isso lembrou um exemplo que você trabalha inclusive nas suas aulas do linguagem 1 e 2 de como a obesidade no passado era um signo de prosperidade e de saúde porque ela tinha na sua negatividade no seu pressuposto negativo de que havia uma falta de alimentos e que quem tinha acesso a uma quantidade excessiva de alimentos a ponto de ser gordo teria rico seria próspero seria saudável em comparação com os outros esse processo se inverte atualmente por que as reportagens deixam de lado essa questão sobre a causa qual que é o pressuposto agora que está sendo oculto sobre essa obesidade agora que não é mais vista como um sinal de saúde de prosperidade muito pelo contrário se o acesso restrito de alimentos não é mais o problema o que mudou eu coloco essa questão porque eu lembro um pouco da pesquisa do AIDAR que fala de um problema parecido só que na vertente também negativada dos corpos nas matérias em que se coloca uma necessidade de perda de peso de perder os quilinhos a mais etc lembro da pesquisa dele em que ele trata justamente desses pressupostos negativos de que as pessoas são instadas a emagrecer ou a perder o seu peso porque alguma coisa estava sendo ali colocada e que pressuposto seria esse aí apresentado então está de alguma forma aludido pelo texto texto que eu li parcialmente esse texto até eu cito uma aluna da graduação Ana Ayrin que pôs trabalho em classe sobre a universidade que me instigou a pensar um pouco mais a questão está aludido no texto Ivan quando em determinados momentos essas matérias que eu não li integralmente falam sobre inúmeras causas para a obesidade então um dos problemas para atacar esse outro lado e esse lado que fica como pano de fundo e meio invisível não conversado acredito eu se eu fosse escrever sobre isso e dar a minha versão dos fatos diz respeito à dificuldade de localizar a origem do problema porque há questões de ordem genética já com experiências estatísticas estudos comprovados ou seja uma hereditariedade há questões que dizem respeito à alimentação até na parte na época da infância que propiciam um tipo de alimentação que propicia a formação a produção de células de gordura só lipo para eliminar a célula de gordura você diminui gordura mas não elimina a célula que foi criada isso está muito além desse texto que eu cogitei aqui eu só estou elencando alguns motivos um outro motivo e esse ao contrário esse tem sido bastante explorado é a alimentação do próprio adulto a junk food o número de refrigerantes a comida as pressas em cadeias de fast food tudo que não é cuidado e que não tem este cuidado mais voltado para uma produção natural e esta concentração num tipo de comida que é carregada em conservantes e é estranho porque ela é carregada numa outra coisa eu morei várias vezes fora do Brasil como vocês sabem e uma das coisas que sempre me sorprendia quando eu ia cozinhar montar o nosso simples jantar de família é pegar o saco de arroz e o saco de arroz tinha atrás uma lista imensa o alfabeto inteiro das vitaminas ou seja não adiantava eu fazer aquele nosso simples arroz a velha moda como era na minha infância porque aquele arroz estava saturado de um monte de coisa que vai ajudar a engordar então esse tipo de coisa hoje se fala muito o tipo de comida os agregados os conservantes as vitaminas adicionadas para compensar uma coisa ou outra isso tem sido muito conversado nas mídias em geral não que uma política tenha sido estabelecida nesse sentido porque os produtos continuam sendo todos carregados com vitamina A C D etc e tal e a gente não sabe o potencial que esses agregados tem para contribuir para isso agora eu estou dizendo um foco que tem sido bem explorado mas no geral eu acredito que as causas ficam num pano de fundo porque elas são muitas elas não são uma coisa só e de repente uma pessoa pode estar além do seu peso ideal proporcional à sua altura não por causa de um elemento só mas por causa de uma combinatória de elementos então eu acho que é por isso que que é por isso que não se atacam muito as causas outra coisa já detetada por pesquisas e aliás a gente ouve isso até na mídia em geral nas revistas de saúde o que? os inúmeros regimes que funcionam parcialmente e que desfuncionam depois de um tempo que para funcionarem a pessoa deveria mudar radicalmente seus hábitos de vida e se manter em geral os regimes praticados são todos tremendamente mal sucedidos então é diante desses fatos todos que eu estou elencando que as causas ficaram um pouco de escanteio exceto essa da comida que tem sido bem vetilada com a ressalva de que não há política pública em relação a isso mas as causas ficaram de escanteio por causa desta complexidade por causa da dificuldade de se manter num certo numa certa contenção e autocontrole são todos inefetivos daí a cirurgia bariátrica começou a ser recomendada mundo afora e os planos de saúde peitarem e eu concordo com você as causas não estão sendo tão ventiladas acredito que por causa desses fatores não sei se eu consegui responder razoável a dúvida Felipe a questão que eu queria fazer menos uma questão mais uma reflexão sobre porque quando a gente fala da obesidade nesse caso digamos nós temos uma percepção visual e dois significados diferentes mas eu penso também nessa questão da imagem e desses compartimentos culturais que vão nos permitir vê-las o que vão inclusive interferir nossa percepção visual do mundo uma outra condição que é o fato de talvez uma sociedade que a obesidade não seja nenhuma questão isso inclusive interfere nessa questão da nossa percepção visual mesmo o fato de não ter um significado significa em grosso modo que a gente nem enxerga a gente nem vê no sentido da visão essa é a reflexão que eu quero entender um pouco melhor dentro do seu pensamento essa diferença essa possibilidade de não ver algo quando aquilo não está nenhum esquema dentro de uma cultura você terminou? eu adorei essa colocação eu podia ter desenvolvido esse ativo na direção do que você está colocando porque ele poderia ter sido exatamente aquilo que eu não enxergo se a obesidade não for uma questão a rigor se ela não for uma questão e acho que ela não deve ter sido em muitas comunidades do passado a menos que fossem casos extremamente aberrantes dificultosos se ela não se ela não for uma questão o olhar passa batido em cima dela quando ela se torna uma questão ou seja uma questão uma questão uma questão social quando ela se torna um estatuto quando ela se torna até a imagem de um estereótipo uma representação social aí ela está em questão aí ela é visível podia ter sido construído o artigo eu vou fazer essa tentativa o ano que vem um dia quando eu tiver tempo ele talvez ficasse muito bacana podia ser construído nesse sentido aquilo que a gente não vê porque não está em questão nós podemos usar um linguajar mais popularesco e dizer não está pautado nós não enxergamos não passará pela mídia nem pelas nossas conversas porque não está em questão eu não sei se era isso que você estava colocando o dia ainda passa essa tentativa ia ser fácil ou não eu tenho uma pergunta na verdade é mais algo que eu lembrei de algumas das suas aulas mais antigas e um texto que a gente pôde conversar algumas vezes nas aulas da graduação que era um texto do Contardo Caligares sobre a questão da patologização dos comportamentos e da criação de várias doenças e no mesmo pacote da doença da cura do tratamento de um campo também que é mercadológico e de uma indústria que se articula em torno dele eu lembrei desse texto um pouco enquanto você falava e também lembrei de uma outra apresentação sua num dos seminários do grupo que foi publicada num dossiê da Rumores que a gente tratou já faz foi 2011 não sei se alguém se lembra ou 12 dessa questão das imagens em que você trouxe também matérias de jornal que era sobre o toque o obsessivo compulsivo e era uma matéria que tinha várias pessoas que elas falavam delas mesmas da sua condição aí já tinha também esse mesmo circuito que aquilo era um comportamento disfuncional que ele tinha um tratamento ele tinha um remédio ele tinha uma maneira de você se reenquadrar num certo num certo parâmetro vamos dizer que não é apenas do indivíduo mas da sociedade e eu lembrei essas outras falas suas e fiquei pensando se no caso da obesidade a gente pode reconhecer algo também nesse sentido de um circuito que vai se fechando nessa tentativa de um enquadramento de uma domesticação também de comportamentos não é só a questão da aparência mas se esse comportamento que o obeso tinha antes de ser alegre de bem com a vida despreocupado etc se ele também passa a incomodar um pouco esse circuito mais amplo e por isso ele precisa ser tratado até como estereótipo para que os madros se sentem ofendidos é um pouco é um pouco nessa ideia que acho que talvez tenha um pouco também essa patologização pelo comportamento não sei Rosana eu acho muito bom você ter lembrado essas coisas concordo está tudo interligado essa patologização certamente vai estar compreendida por aquilo que eu citei do Foucault anteriormente que é sempre essa tentativa de controle de domesticação como você usou essa palavra que é muito boa para isso e concordo está perfeito e é o mesmo processo com relação por exemplo um dos artigos do contato é sobre a síndrome de Elgrade lembra disso? e outros tantos que a gente trabalhou em conjunto no passado essa criação de um campo enquadramento em que você pode ter políticas diversas e políticas de mercado sobretudo uma farmacologia voltada para esse enquadramento isto é absoluto controle isto é absoluta conversão do indivíduo ou tentativa de acertar os padrões considerados normais e eu tenho sérias restrições mas isso daria um outro artigo imenso normais entre aspas porque é normais a partir do interesse de um monte de nicho da sociedade ou seja nós poderíamos contestar vastamente o que é que é colocado aí como normalidade certo? então eu acho que concordo com tudo que você falou acho que essa lembrança sua é perfeita para o caso que nós estamos analisando aqui e para aquilo que eu quero falar ou queria explicar sobre esses enquadramentos mas por outro lado você me dá uma oportunidade de falar uma coisa muito importante do alto de todas as minhas décadas vividas eu tenho algo a dizer a humanidade está em débito estará para sempre com todos esses indivíduos esquisitos como você e eu que tem toque os outros representam um prejuízo e um mal imenso nós somos o lucro me desculpem mas é a última chance de falar publicamente sobre esta questão organizados precisos altamente produtivos trabalhamos de sábado e domingo altas horas da madrugada nunca deixamos de dar um parecer no horário certo aliás antes do limite de prazo e vai daí para frente uma vida acumulada de trabalhos que a maior parte do tempo redunda em coisas comunitárias trabalhos que não são em nível pessoal para si próprio são trabalhos voltados para os outros os outros que nos rodeiam em diversos níveis então você me deu a oportunidade de fazer uma última vez a elegia daqueles poucos estranhos que tem toque porque nós somos um benefício um privilégio para a comunidade pode todos protestarem que eu não mudo a minha opinião então eu também queria agradecer a fala da professora foi muito produtiva eu achei que essa análise dessas matérias foi muito providencial em mostrar isso a patologização da obesidade e me fez pensar durante a sua fala que no meu caso por exemplo eu tive dificuldade em tentar ver a obesidade fora desse enquadramento de patologia porque quando o Ivan falou das causas eu fiquei pensando bom, mas a causa é um consumo fora do normal é alguma coisa que foge a uma normalidade então a gente observa que talvez a invisibilidade já seja tentar encontrar essa outra imagem de uma obesidade que não esteja mais tão relacionada a construção é tão tão forte que ela já já parece que se penetra por mais que a gente não tenha consciência de uma forma tão clara como seu trabalho mostrou que realmente é uma patologia eu lembrei do discurso de algumas feministas que eu acompanho nas redes sociais e elas tentam muito lutar com essa questão do corpo mas aí me parece que no discurso dela não é exatamente uma tentativa de despatologizar mas é a obesidade já tomada como uma luta como uma uma transgressão e um outro discurso também que eu comecei a pensar durante a fala é que como hoje a gente pensa nessas dietas a gente pensa na dificuldade já que se criou uma ideia de uma cruzada contra uma indústria alimentícia tirana que enche a nossa mesa de porcaria e aí de quebra eu escutei uma pessoa obesa reclamando que agora ela é chamada de preguiçosa indisciplinada e sem força de vontade uma das matérias cita isso é que eu não li todas as matérias porque isso então além de doentes eles são pessoas que não tem qualidades sociais para o trabalho qualidades morais é qualidades e relacionadas com o trabalho também então de debilidade falta de força de vontade aí você já entrou na outra contrapartida do estereótipo que o enquadramento é sempre o estereótipo aí você já entrou na grande seara da Rosana que é a criação do estilo uma marca e a destituição e o preconceito ele é gordão é um preguiçoso esse cara trabalha pouco e ninguém vai averiguar se realmente o cara é um cara que está ali adoidado na vida fazendo um monte de coisa e é gordo porque é gordo e só uma cirurgia bariátrica que vai resolver mesmo porque são muito são muitas circunstâncias que se cruzam para que ele se torne gordo não é um único só então eu acho que foi muito importante você ter colocado isso e acho muito importante você ter colocado uma outra coisa para a gente que tem mais idade fica fácil porque a gente viu outros enquadramentos com outros significados e sentidos e grupos e motivos para quem é mais jovem fica difícil ver a outra face o reverto da medalha daí você ter mostrado uma coisa muito importante que é o que? esta visibilidade da obesidade como tal agora ela é calcada em cima da invisibilidade de uma outra percepção apreensão compreensão de obesidade vai se perdendo vai se vai se apagando no tempo até ficar um registro histórico como é o caso do creation do body of down um registro histórico de algumas circunstâncias que vão passar para a gente nossa era assim que se pensava coisa e tal como uma curiosidade algo da nossa cultura na contramão do que é rivalidade do que é sancionado no momento então você mostra com a sua observação esta zona do invisível de outra coisa quando algo se solidifica está bem sedimentado na cultura na sociedade e que estamos vivendo eu não sei se era nesse sentido então eu acho que boa tarde professora meu nome é Leonardo e eu gostaria de que você explorasse mais a noção de imagem mental porque quando você relaciona com Rousseau primeiro Lacan para mim é muito obscuro eu não conheço o nome de Lacan mas quando você fala de Rousseau você sempre está no registro do discurso quando você está pensando em disciplinação do que você está falando em regimes de verdade saberes científicos que o discurso ele vem com muita força o Foucault fala de práticas discursivas então eu queria entender melhor essa mediação e essa relação com a imagem mental e as práticas discursivas do Foucault dos regimes de verdade obrigado eu vou fazer uma tentativa oi eu vou só pedir para o Silvio já colocar a pergunta que aí a gente volta para a Mayra e ela já pode também fechar a mesa obrigada professora o Michel Maffesoli fala que a imagem ela não não produz o imaginário mas sim que ela é o produto do imaginário tendo essa imagem negativa do obeso atual ela é muito diferente como você mesmo falou citando o Gauri Vidal das imagens positivas que a gente teve pelo menos até a Renascença quando a gente vê os quadros as pinturas você acha que essa mudança do valor da imagem ela tem a ver muito com esse racionalismo científico que surge no mundo moderno e que valoriza muito a questão da saúde e do bem-estar entre aspas eu vou tentar falar na sequência rapidamente primeiro Elmar a sua pergunta ela é vasta eu acho que para responder adequadamente eu ocuparia muito tempo ela implica muitas questões eu vou focar então num aspecto da sua pergunta que foi o aspecto sobre uma explicação sobre imagem mental o que eu quis dizer nesse texto reduzindo bastante é o seguinte a rigor embora a gente pense que seja fácil pensá-lo assim ó e se a imagem é material tem um suporte tem sua materialidade elas encontram essa materialidade a posterior elas são antes uma imagem mental eu não sei se está melhorando algo que habita a nossa cabeça e algo que habita a nossa cabeça por uma série de circunstâncias e por habitar nossa cabeça e ter seu compartimento lá nós vamos identificar rastrear no mundo com facilidade se ela não estivesse lá instalada de algum modo nós caímos na tal questão se torna invisibilidade nós não enxergamos nosso olhar passa batido pelas coisas olha eu vou dar um exemplo disso que eu estou dizendo para tentar explicar tudo que é imagem mental olha quanta coisa sobre o qual nosso olhar passou batido porque não estava no enquadramento quanta coisa nosso olhar passou batido em termos do tratamento dado a uma criança hoje nós temos o estatuto da criança e do adolescente como você tem uma série de recomendações desrespeitos hoje até para plagiar o lipovéstis uma espécie de inversão em vez dos filhos terem deveres com os pais os pais se sentem em débito com relação aos filhos o tempo inteiro isto como um ponto de virada na moral do que ele chamará de moral dos tempos modernos isto vem a exemplo do que desta imagem que nós formamos da criança que implica uma série de deveres e obrigações por parte dos adultos e ela não está lá no passado é criação de um momento cultural por conta de uma série de circunstâncias ela se você ler um livro que é do Felipe Arria do qual eu gosto muito a gente vê com bastante clareza que as crianças eram até algo em torno do século 17 e 18 como pets brinquedinhos animais de estimação ninguém pensava em todos os deveres e obrigações e tratamentos especiais que nós pensamos hoje para uma criança isto vem a dizer o que que o que eu enxergo na criança é sobretudo aquilo que já está na minha cabeça formatado como jeito de enxergar a criança não há nada da criança em si como natureza ou essência que torne necessária a imagem mental que se produz de tal esta imagem mental que é produzida pela cultura no intercâmbio de uma série de processos é ela que se volta para a realidade para que a gente possa então enxergar algo ali naquela realidade caso a realidade seja de ordem física material eu não sei se isso faz ficar um pouquinho melhor a sua esclarece um pouquinho a sua questão sobre o que eu quero dizer como imagem mental e esta preponderância da imagem mental sobre o resto do mundo mas ficou esse exemplo de nosso olhar sobre a clínica então eu enxergo lá aquilo que da minha cultura está dizendo é isto que você deve enxergar e se não estiver instalado ali eu não vou enxergar se não estiver introjetado eu posso ter um olhar hoje sobre a criança muito parecido com esse olhar que eu citei dos séculos dos essentes um milo um brinquedo o meu cachorrinho de cima não é esse o olhar que eu citei será que ajudou um pouquinho tem muitas faces a sua agora você citou uma frase de uma coisa que é perfeita porque eu tentei explicar nesse artigo poderia ser até um dos autores citados e você me fez uma pergunta acredito eu sobre a mudança do valor da imagem mas eu não anotei com precisão a sua pergunta era sobre o que que motiva a mudança de valor Eu acho que você tem toda a razão na sua observação. Eu acho que esse imaginário se tece em uma plataforma extremamente complexa, em que muitos vetores estão em confluência, certo? É até difícil de a gente mencionar. Em geral, a gente faz a redução. Nós falamos dos vetores mercadológicos, políticos, a inscrição de força, poder, e a gente reduz. É uma diversidade lenta as coisas que se cruzam para produzir esse imaginário. Então, eu concordo com você perfeitamente que são as circunstâncias atuais desse imaginário que vão provocar essa mudança valor e mágica. E, claro, uma coisa de muito peso é algo que é uma das marcas, há várias, uma das marcas de nosso tempo. Porque a questão do bem-estar e da saúde, sobretudo, uma questão que não estava no nosso horizonte. Pelo menos até a minha infância, a minha juventude, não estava no horizonte. Uma vida saudável para você ter melhor qualidade de vida quando for um velhinho na vida. Isso não estava... É verdade, eu já era mortalizada, mas é isso que está aí. Não estava no passado isso. Hoje nós vivemos em função disso, uma espécie de projeção. Claro que isso vai modular muita coisa, inclusive essa visão sobre a obesidade e tantos outros fatores. Mas eu queria dizer uma coisa. Esse processo sobre o qual nós estamos conversando, claro que consciência, modos, tratamentos, remédios, posturas políticas públicas, etc. Tem um entorno muito específico do nosso tempo, como esse que você apontou da questão da saúde. Aí eu brinquei desta projeção para vivermos com qualidade de vida na delícia. Mas esse é um processo desde sempre na nossa história. sempre se renovando, acontecendo essa criação de ordem imaginária. E que faz com que os valores sejam deslocados e outros se alçem por conta das circunstâncias. Acho que é possível conversar com isso. Posso? Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Acho que foi um bom papo. Espero ter conseguido responder alguma coisa. Eu, antes de sair daqui, gostaria de dizer uma coisa. Ontem que eu fiquei o dia inteiro aqui, de manhã até de noite, estava esses cadernos na sala. E, pela primeira vez, eu os vi impressos. E, decididamente, eu leio muito melhor no impresso do que no online. Achei as colocações dos outros artigos prometidos bárbaros. Todos os instigantes. Estava comentando com a Fernanda. Que bacana a produção de todo mundo que está aqui produzindo e apresentando. Parabéns a todos. Obrigada, Mayra. Bom, eu vou dar sequência, então, aqui ao nosso programa. Agradeço a Mayra. Acredito que o artigo dela, que depois também vai ser publicado, pode nos ajudar a pensar sobre as apresentações seguintes. Um pouco nesse plano das imagens mentais, das imagens materiais, da indissociabilidade desses dois campos. Quando a gente dá mais ênfase para um, nós também estamos nos referindo ao outro. E acho que as nossas apresentações agora, na sequência, elas vão todas oscilar em torno desses eixos. E nós vamos nos lembrar disso que a Mayra apresentou tão bem aqui, como um certo parâmetro para a gente analisar os outros objetos e os outros temas que nós vamos tratar. E esse trabalho que nós vamos falar aqui, a gente tem um pouco um diferencial em relação ao trabalho do grupo aqui, desse evento, é que a conclusão do trabalho dela já, o trabalho encerrou. Então, só que nós fizemos um recorte, que é uma parte da dissertação, que não é a centralidade da dissertação, para que a gente pudesse conversar aqui e participar da proposição desse evento. Então, esse nosso resumo que nós apresentamos, que vocês todos já leram, a gente vai falar bem rapidinho, a imagem do jornalismo nas interações críticas dos leitores, nós partimos de dois pressupostos, sendo que um é um pressuposto mesmo, um ponto de partida, que é a ideia de que a produção, circulação, consumo de notícias nos ajudam no entendimento, é uma experiência de entendimento do mundo. E o segundo pressuposto tem um caráter hipotético, que é o que nós, os que consomem as notícias, compartilham esse entendimento com quem produz a notícia. Quer dizer, eu estou problematizando a ideia de que a mídia está num lugar de sujeito, de produtor, e o receptor, nessa figura de receptor, como se fosse sujeito e objeto. Eu estou dizendo aquilo que a gente já sabe, que todos somos sujeitos. Por isso, compartilhamos imaginário e imagens. Eu digo hipotética porque nós vamos chegar ao final, a esse mesmo lugar. Então, se a prática do jornalismo, o consumo de notícias, nos permite, nos possibilita, a experiência de entendimento das coisas, obviamente nos permite também entender e ter imagens do que é o próprio jornalismo. Então, é essa parte que nós vamos propor pensar aqui hoje. Quer dizer, que imagens são essas que os leitores têm do jornalismo, do próprio jornalismo, não só sobre todos os temas que circulam na sociedade, mas sobre o próprio fazer jornalístico. Então, o nosso recorte aqui é como que essas imagens que os leitores e receptores têm do jornalismo, como elas aparecem? Aparecem no exercício crítico. Quando ele critica a mídia, ele mostra que imagem ele tem do jornalismo. Então, é por isso que nós estamos trabalhando com o que nós estamos chamando aqui de interações críticas dos leitores. Ao fazer essa crítica, ele mostra, aparecem as imagens que ele tem do próprio jornalismo. Então, agora a Vânia vai falar um pouquinho da parte mais empírica, para depois retomarmos essa ideia de que compartilhamos imagens e imaginários. Bom, então, como a Gislene disse, a gente entende que a gente consegue captar esse entendimento coletivo sobre o que é o jornalismo perante a sociedade nas interações críticas. Só que essas interações críticas, elas estão dispersas na sociedade. E uma forma que a gente encontrou para tentar identificar essas imagens que a sociedade tem sobre o jornalismo foi avaliar um acontecimento noticioso que ficou conhecido como a polêmica do livro didático. Ele aconteceu em maio de 2011, não sei se vocês se lembram. Mas era uma série de notícias sobre um livro didático que supostamente era acusado de ensinar o português errado nas escolas e gerou uma grande repercussão na imprensa, esse caso. E, posteriormente, quase que paralelamente, linguistas, educadores, pessoas ligadas à própria produção do livro fizeram críticas tanto à forma como foi abordado esse acontecimento noticioso quanto às próprias notícias em si. Então, isso acabou gerando um dossiê da ONG Ação Educativa que coletou vários textos que saíram em blogs, nos próprios jornais, que, de certa forma, defendiam o livro didático e, ao mesmo tempo, faziam essa análise do jornalismo. Quais foram os problemas daquelas notícias? O que tinha de errado nessa abordagem que foi feita sobre o livro didático? Então, esse é o nosso objeto empírico, é o dossiê onde estão essas críticas. Desse dossiê, nem todos os textos efetivamente fazem críticas ao jornalismo. Então, a gente tentou identificar, através de alguns marcadores, os fragmentos em que essa crítica está explícita e, desses fragmentos, nós encontramos seis noções-chave que, na minha dissertação, eu considero critérios que a sociedade utiliza para avaliar o jornalismo. Então, até no artigo estão os critérios que a gente encontrou, que seriam ausência de fontes, ausência de contexto, desinformação, interpretação da realidade, omissão de informação e opinião versus informação, essa separação entre opinião versus informação. Então, são algumas... É um entendimento prévio, um conhecimento prévio que a sociedade entende ser o jornalismo, entende ser o dever ser do jornalismo e, a partir desse conhecimento prévio, ele avalia se aquela notícia realmente ouviu todas as fontes envolvidas, realmente separou opinião de informação. O que a gente... Uma das nossas hipóteses é que essas críticas produzidas pela sociedade, elas não trariam aspectos técnicos do fazer jornalismo. A gente achava que a sociedade talvez não conseguisse apresentar aspectos técnicos de quem... Iguais ou semelhantes a quem está em uma redação. No entanto, a gente percebeu que esses critérios que a gente conseguiu elencar, de certa forma, se comunicam com o entendimento do próprio imaginário da profissão dentro das redações, até mesmo dentro das universidades. Alguma coisa que se comunica um pouco com o que a gente chama da teoria do jornalismo. Então, existe esse compartilhamento, como a sociedade enxerga o jornalismo e como o próprio jornalismo se enxerga. Mas a gente também percebe que há uma visão bastante crítica da sociedade para com o jornalismo, que talvez não seja tão crítica dentro das redações ou dentro das universidades. Nós vamos falar bem rapidinho mesmo. É um luxo poder falar depois da fala da Mayra, porque já está explicado muita coisa, principalmente da sua colocação, quando você diz lá um dado a ver é precedido de um dado. O que nós estamos dizendo? Que os leitores, e leitores até especializados, porque são críticas feitas por linguistas, não é qualquer leitor, é um leitor que tem também um certo conhecimento de causa, essa crítica que é feita parte de um dado incorporado do mesmo imaginário que o jornalista tem da profissão. E aí eu trago uma questão para nós, não é que a gente tem uma resposta, mas é uma questão para a gente pensar. Nesse caso específico, a crítica é feita a partir dos mesmos recursos positivos que defendem, que definem um fazer, jornalístico no caso. E aí a gente esperava, talvez encontrar alguma coisa, esperava encontrar isso de certa forma, mas também algo diferente, porque a crítica ou ela reafirma ou ela nega. E nesse caso, é bastante interessante, nesse parte específica da pesquisa que nós estamos recortando, quer dizer, a crítica foi feita, quer dizer, eu estou desconstruindo isso que vocês estão, eu estou dizendo que isso é ruim a partir de elementos que me foram dados positivos daquela profissão. O que eu estou querendo colocar como um problema a ser pensado, é até que ponto, como eu posso fazer a crítica sem confirmar algo que já foi dado. E ao mesmo tempo, é um paradoxo isso. Isso aí é uma questão que a gente tem para pensar, não é resultado aqui da pesquisa, mas é algo que eu gostaria que a gente pensasse para frente, para a gente discutir. como que, se no momento eu espero que a crítica confirme ou negue características, qualidades e problemas de um fenômeno, como eu posso fazer a crítica usando os mesmos recursos positivos desse fazer? Então, é paradoxal, mas é, acho que dá para a gente fazer grandes desdobramentos. nós vamos parar porque o tempo é curto e temos uma questão para responder ainda. Boa tarde. Boa tarde. Eu notei algumas coisas aqui, Bânia e Gislaine, sobre as seis noções-chave. e pensando nessa ideia de interações críticas. Imagens dispersas do que esse grupo ou essa comunidade teria dado à prática jornalística seria o entendimento prévio sobre a prática jornalística. Essa é uma questão. E a construção do imaginário a posteriori, ela está vinculada a essa, principalmente a ideia de desinformação, pela atividade jornalística, que é uma das noções-chave que mais me chamou a atenção. E, mais à frente, aqui no resumo expandido da todas elas, essas noções-chave ajudam a compor um mapa cultural sobre o que é a prática de jornalismo para a sociedade. Aí eu pensei aqui, isso seria, poderíamos estender essa discussão à ideia de mediação jornalística, uma mediação cultural jornalística, o entendimento de que diversos grupos têm de atividade jornalística. mas, o que me chamou a atenção foi a noção-chave 3, da desinformação. Nesse sentido, quer dizer, a desinformação seria uma categoria, não sei se basilar ou básica, mas importante para o entendimento da ideia de construção do imaginário da atividade jornalística que vocês passaram por aí. quer dizer, construção do imaginário nesse sentido, olha, alguma coisa não está sendo informada aí. Isso. Ou não está sendo, use aqui uma outra expressão, esclarecido. Ok. Nesse sentido. Obrigado. Então, tá. Obrigada, Cláudia. Com relação à desinformação, bom, os conceitos-chave, eles são bem amplos, na verdade. Então, assim, aqui no artigo a gente acabou passando bem rápido por eles, mas cada um daria para discutir longamente, certo? Então, assim, a gente considera, sim, que a desinformação seria uma noção-chave para entender o jornalismo, foi o que a gente conseguiu captar, na verdade, do dossiê, no sentido de que várias vezes no dossiê os autores falam que o jornalismo desinformou, que o jornalismo não foi capaz de informar. Então, na verdade, aqui a gente usou esse termo desinformação porque ele aparece repetidamente nas críticas, mas esse entendimento de que o jornalismo nesse caso, nesse acontecimento noticioso, ele não foi capaz de informar corretamente. Então, a desinformação apareceu aqui como esse conceito de uma maneira até mesmo negativa, que o jornalismo está desinformando ao invés de informar. Não sei se a Julene quer complementar. Eu não sei se eu destacaria acima das outras, mais forte que as outras. Não, acima não. porque quando acusa assim, vocês deixaram de entrevistar fulano e fulano, autora do livro, por exemplo. Então, tem coisas aqui que são, na verdade, me parecem que têm o mesmo estatuto. Agora, com relação ao mapa cultural, o que a gente quer dizer é assim, se você juntar isso tudo, quer dizer, quando eu vejo isso como problema, desinformação, falta de informação, o mapa que eu construo é isso que a gente tenta fazer aqui depois, quer dizer, o jornalismo está descumprindo os fundamentos básicos, ele está omitindo a informação, ele não ouviu as fontes, ele não contextualizou, não interpretou. Esse é o mapa que eu construo. Agora, com relação à mediação, eu tenho a impressão que o conceito de mediação, ele está sendo usado assim para muita coisa, sabe? no aperto, a gente corre com o conceito de mediação. Claro que formar um mapa cultural, o jornalismo tem esse papel, mas eu prefiro, nesse momento, embora eu trabalhe com o conceito de mediação e o Martim Barbeiro faz parte de toda uma trajetória de estudo, mas eu prefiro trabalhar com a ideia, que é isso que eu falo, que tem um pressuposto que acaba virando, torna uma hipótese, de que nós compartilhamos, é onde a gente terminou aqui o nosso resumo, um imaginário social compartilhado entre todos, fontes, jornalistas, receptores. Eu insisto nisso porque eu acho que muitas pessoas que estudam jornalismo, eu falo de um programa que é um programa de pós-graduação em jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, muitas vezes parece que o jornalista está assistindo à sociedade, sabe? Então, ou o jornalismo repete uma coisa que a sociedade pensa, ele reforça, ele cria, mas eu digo o seguinte, todos nós estamos no mesmo lugar, repórteres, jornalistas e fontes vivemos na mesma sociedade. Então, nós compartilhamos, compartilhamos esse imaginário. No caso aqui, o que a gente viu nesse recorte específico, que esse imaginário compartilhado, esse dado a ver, vem do dado fornecido pela própria imagem da profissão, que o profissional tem de si. Então, eu acho bem importante insistir nisso, que estamos compartilhando, porque senão, a mídia reproduz, a mídia cria, a mídia, sim, é capaz de criar, é capaz de reproduzir, mas não está a mídia como um sujeito e a sociedade como objeto. Nós somos todos no mesmo lugar. E aí, incluir as fontes também, que às vezes ficam esquecidas, mas como o jornalismo vive da voz das fontes, elas são portadoras da construção desse imaginário também. Esse termo mapa cultural é aquele termo do Stuart Hall, que a gente acabou meio apropriando, porque o Stuart Hall fala que o jornalismo ajuda a construir esse mapa cultural sobre diferentes temas. Então, qual o entendimento que eu tenho sobre política? Então, o jornalismo ajudaria a entender o que é política na sociedade. A gente entende o mapa cultural do jornalismo quando existe uma série de conceitos que ajudam a entender o que é o jornalismo para a sociedade. Então, esse mapa cultural seria isso, diversos entendimentos sobre o que é o jornalismo. Mas, como a Zilene disse, a gente não acredita que só o jornalismo, apesar de haver essa sobreposição do que é o jornalismo para os jornalistas e do que é o jornalismo para a sociedade, a gente percebe que há críticas sobre essa forma de fazer jornalismo. Então, a gente se apropria, a sociedade se apropria desse entendimento do jornalismo reproduzido pelos próprios jornalistas, mas ela também reflete e critica a partir desses próprios conceitos. Então, é um mapa cultural produzido por todos e não só pelos jornalistas. Bom, eu peço até desculpa pela minha pergunta que vem a seguir. Como é o seu nome? Você é Anne. Eu sou aqui da ECA, Osb. Então, eu gostei muito do trabalho de vocês, quero dar uma lida nesse artigo. E, quando vocês estavam respondendo a pergunta agora, eu fiquei pensando, quando a gente fala de um público que já está colocando em crise a imagem do jornalista, essa imagem do jornalista é uma imagem idealizada do jornalista ou é uma imagem que está emergindo diretamente da prática profissional? Porque, em alguma das categorias, eu fiquei com a impressão de que talvez era a crítica a uma imagem idealizada. Então, é como se já tivesse um dado, um dado a partir do qual o público vai organizar a crítica dele e também um outro dado que seja da prática profissional mesmo e talvez eles dois não conhecidam. Ok. Meu nome é Cíntia e também faço parte do Mediato. E a minha pergunta, na verdade, acho que ela reforça também, quando você falou da crítica, que reforça um lugar do jornalismo, eu acho que ela também está dentro desse escopo. Mas eu pensei nela a partir do que a Sene falou anteriormente sobre o texto da Mayra e de outros artigos que eu tenho lido a respeito, por exemplo, o que a gente percebe no que foi falado do texto anterior, ou do trabalho anterior, que começa a se jogar problemas públicos para o âmbito individual. Então, a obesidade, ela se torna um esforço ou falta de esforço pessoal. E aí, a gente vê matérias também relacionadas em outros aspectos, como mobilidade urbana e matérias que parecem extremamente engajadas. Se você vai ver mais os discursos por trás, ele também se volta a uma ação individual de problemas que são públicos. E aí, a minha pergunta é se esse lugar do jornalismo que fala em nome do interesse público do coletivo na forma como ele traz essas matérias sobre esse enquadramento, se ele não está deixando um pouco esse seu lugar de interesse público e isso coloca em xeque a própria profissão ou alguns aspectos do fazer jornalístico. Acho que é isso. Meu nome é Leonardo, eu sou aluno de doutorado da antropologia, então aqui do lado, novamente na ECA. Gostaria de parabenizar a apresentação, eu diria que a pesquisa de vocês tem um forte teor etnográfico de perseguir os nativos e levar a sério o que eles estão falando. Há uma tendência nas ciências sociais desde os anos 90 de que deslocar a crítica da teoria para os agentes, os nossos atores sociais, eles que formulam a crítica. Só com o título de comentário, tem um sociólogo francês chamado Luc Botansky, que ele escreveu desde as décadas de 90, que ele formou uma abordagem muito próxima do que vocês formularam, inclusive que é no momento de crítica que os atores eles formulam teoria, no limite é isso, formulam modelos de sociedade e etc. E ele vai trabalhar essa relação entre que você colocou para a reflexão e para ajudar a gente a pensar de que eles, os atores sociais eles têm que projetivar e ao mesmo tempo negativar. Como ele vem numa discussão com o Bourdieu e tem essa discussão entre o que é determinado, o que é determinante social e o que é a ação do agente, ele sempre vai trabalhar nessa chave de que tentam um deslocamento digamos criativo. Os nossos atores sociais eles não meramente reproduzem teorias que provavelmente vêm da teoria ou vêm da televisão ou vêm de outros lugares, mas eles de certa forma eles agenciam. Então, por isso que sempre tem uma negatividade, uma negação e uma positivação, porque eles têm que pegar algo que é determinado social e têm que agenciar de uma maneira diferente, aí que a gente pode pegar na noção digamos de diacronia. Enfim, um comentário rápido. Obrigado. Ok. Eu acho que Ciane, realmente, tem aí uma imagem idealizada e aí, claro, podemos expandir isso, de onde vem? Então, a gente tem vários estudos, vocês devem acompanhar os estudos sobre a imagem do jornalista no cinema. Então, muito do que essa imagem que o próprio profissional, o estudante de jornalismo tem, não é dessa comunidade no Brasil, aqui, que nós temos essa imagem, é um modelo de jornalismo norte-americano que chegou para nós muito pelo cinema. Então, é certo, tem uma imagem idealizada, sim. E faz parte desse ideal responder ao interesse público. E esses críticos, esses leitores aqui um pouquinho mais, a gente chama de leitores mais especializados porque grande parte são linguistas e estão falando com conhecimento de causa, não é um assunto do cotidiano, assim. Claro que eles estão reclamando exatamente isso. Como assim? A gente faz um trabalho de toda uma pedagogia do ensino da língua e tal, e vocês agora vêm aqui e dizem e fazem isso que vocês estão fazendo contra todo um investimento social, público, porque o livro é adotado pelo MEC, e há, sim, uma crítica à negação do cumprimento desse dever de responder ao interesse público. Com relação ao Bodansky, está aqui na minha lista de leitores, de autores que eu estou começando a trabalhar. Então, tem um trabalho da professora Vera França, da UFMG, numa composta em que ela decifra bastante o pensamento dele. Então, realmente, é bom que ele esteja junto para a gente pensar, porque ele é bem importante. Você quer fazer um comentário? Bom, da imagem, eu acho que sim, a crítica parte de uma imagem idealizada do jornalismo. Só eu acredito que essa imagem idealizada do jornalismo está dentro da profissão. Os próprios jornalistas têm uma imagem idealizada de si mesmos, e eles compartilham isso com a sociedade e a sociedade exige deles somente aquilo que eles mesmos dizem que vão fazer. Só que a sociedade por, e aqui, como a Julene disse, é um público muito específico e altamente crítico, porque está falando do seu lugar de origem e está falando também dentro do meio acadêmico, dentro da universidade, dentro das pesquisas, de origem. ele pega essas noções que o próprio jornalista tem de si e coloca em xeque, na verdade, porque ele está questionando essa imagem idealizada. Ah, mas vocês dizem que vocês têm que ouvir os vários lados da mesma história, mas vocês não fizeram isso. Vocês dizem que vocês têm que informar, mas vocês estão desinformando. Vocês dizem que vocês têm que separar a opinião de informação, mas não é isso que a gente enxergou nas matérias de vocês. Então, parte de uma imagem idealizada que está sendo colocada em crise, sim, porque a prática não está se comunicando com a teoria mais. Então, acho que é isso aí. E, daí, a Cintia perguntou sobre a questão do interesse público, se o jornalismo estaria deixando de lado esse lugar, essa sua função, e acredito que sim, acho que responde um pouco a pergunta da Ciane, responde. Se a gente pegar realmente para analisar as notícias, como a gente fez com essa, em alguns casos específicos, a gente vai ver que o jornalista fala tanto dessa importância, o jornalismo como defensor do interesse público, mas, efetivamente, no discurso, na imagem, na visibilidade, ele está fazendo isso, acho que é mais uma pergunta do que uma resposta que a gente pode conseguir tentar dar nesse momento. Eu só vou fechar com a ideia do paradoxo que eu coloquei, porque, assim, eles fazem a crítica ao jornalismo com base nos mesmos elementos que são compartilhados, idealizados de uma profissão, põe em crise isso, mas ele não põe em crise o modelo. O modelo de jornalismo é o clássico, ele usa os mesmos elementos, faz a crítica, põe em crise com todos esses itens aqui, mas ele não põe em crise o modelo, que é esse da grande imprensa, que está cristalizado. A crítica quer que ele atinja isso tudo que ele está prometendo, na verdade. Uma crítica de confirmação. Isso aí. Vamos anotar. Crítica de confirmação. Isso. Marcador do tempo, tudo certo. Elas foram perfeitas, todo mundo vai ter que ser assim. Então, aplausos para elas. Obrigada. A gente vai continuar falando um pouquinho de crítica, esse nosso foco inicial tem sido tratar um pouco sobre isso. Nós vamos partir também de um objeto específico, que é uma série inglesa chamada Black Mirror, particularmente um episódio, o segundo episódio da primeira temporada, que foi exibido no finalzinho de 2011. Daqui a pouco eu explico um pouco melhor por que a gente acabou fazendo esse recorte. A ideia de fazer o recorte dessa série foi a partir dos problemas teóricos em que nós tentamos mergulhar. As imagens que vocês vão ver de fundo é um pouco sobre a estética desse episódio individualmente. E mesmo antes de falar e apresentar um pouco, eu queria deixá-la já, porque elas fazem um diálogo bastante direto com os temas que a gente vai colocar durante essa apresentação. A primeira questão que nós temos para levar em consideração é o quanto que a crítica acadêmica se coloca em uma relação de tensão com as outras críticas que já são difundidas midiaticamente. É muito interessante de ir logo depois do trabalho da dupla anterior, porque é uma reflexão acadêmica sobre críticas que já são colocadas na mídia. Só que a gente tenta tratar especificamente sobre esse ponto. como que a crítica que circula na mídia já se posiciona sobre os outros objetos midiáticos num primeiro momento? E num segundo momento, como que esses elementos que são dispersos na mídia, reportagens de jornal sobre séries de televisão, críticas de televisão sobre o fazer jornalístico, o cinema criticando a publicidade, a publicidade com crítica sobre os outros veículos. Então, como que esses espaços dispersos se colocam em uma relação especificamente crítica? E qual é o problema desta palavra crítica? Que elementos nós temos para a gente categorizar um discurso comum ou um discurso crítico? Então, para isso, nós vamos levar em consideração inicialmente que a crítica não pode ser vista somente como uma avaliação sistemática e permanente dos meios de comunicação. Então, crítica não é somente falar de e falar sobre outros veículos de comunicação. Particularmente na abordagem que a gente vai defender, a crítica, ela é uma desconstrução não só do objeto midiático, então, nós não vamos somente desconstruir essa publicidade, esse filme, essa reportagem, mas as próprias condições de possibilidade. Então, quais foram os discursos, as práticas, as instituições que permitiram que esse tipo de objeto emergisse e por que ele se coloca como problemático e merecedor de uma crítica. Então, num primeiro momento, a ideia é tentar superar a crítica que trata somente dos juízos de valor. A crítica que valoriza de uma forma bastante funcionalista um objeto de comunicação como positivo porque tem audiência, porque as pessoas gostam, porque ele teve um feedback positivo, uma campanha publicitária é boa porque ela ganhou prêmios. Então, essas avaliações que são um pouco simplórias e que tratam de simplesmente os objetos de valor ou formas de valorização dessa mídia, a gente já coloca num primeiro momento de suspeição. É necessário, então, fazer uma dobra da crítica sobre ela mesma para levar em consideração essas interpretações de algo que está colocado em problema, em crise nesses objetos. Por que esses objetos revelam algo da sociedade que é valorável num primeiro momento, mas também incriticável? Então, para isso, a gente vai levar em consideração as críticas que são publicadas. E uma pesquisa anterior que a professora Gislene e a professora Rosana já tinham trabalhado partia justamente sobre as críticas jornalísticas sobre produtos televisivos. E um problema grave era levar à validade dessa crítica como um discurso academicamente viável. Então, de certa forma, era colocado como um problema, a crítica era reducionista, mas existiam também alguns valores que eram positivos nessa crítica, algumas questões interessantes sobre possibilidades técnicas, estéticas ou narrativas que já eram colocados também nesses discursos midiáticos que criticavam outros veículos de comunicação. Então, a ideia era tentar separar e identificar o que há de positivo dessa crítica da mídia sobre os outros objetos. No caso especificamente da televisão, é necessário levar em consideração o quão visível é o espaço do espectador e como que o olhar desse espectador seja no feedback, nos comentários, nas respostas ou particularmente no que nós vamos focar nesse objeto, ver alguém vendo, você deixar visível esse espaço de interlocução, esse espaço de recepção pode ser um elemento crítico interessante porque formatos de recepção são colocados em problema quando nós deixamos visível este momento da audiência. Então, no caso que a gente vai analisar especificamente do Black Mirror, alguns tipos ideais de audiência são colocados. Uma audiência, um personagem que não tem quase nenhum pensamento crítico e adere a todos os discursos ou propostas que são apresentadas, um outro que tenta até superar, que espera mais, que fica decepcionado diante da moderação da televisão, um outro personagem crítico que se coloca de uma forma um pouco deslocada, não assumindo os discursos que aparecem na televisão. Então, esses espaços de recepção sugerem leituras possíveis para nós como audiência e para nós como pensadores críticos desses objetos. Então, quando esses veículos deixam visível esse momento da recepção, isso pode ser um potencial de fortuna crítico bastante interessante para nós. E é justamente nesse momento que se coloca então em debate essa polarização entre os mecanismos de elitização ou de popularização desses veículos, o quão relevante ou não é a audiência para o sucesso de uma proposta televisiva e até sobre a própria questionamento sobre a definição da grade da programação, das estéticas e das propostas narrativas que são apresentadas como válidas. um dos nossos autores com quem a gente dialogou foi o Christian Fuchs em artigos que ele tem colocado recentemente uma visão sobre a crítica e a mídia alternativa particularmente como um tipo de mídia crítica em que ele tenta mostrar que também a mídia mainstream também a grande mídia pode produzir elementos críticos sobre outros veículos midiáticos ou sobre a própria condição social desde que ele enumera algumas questões que elas levem em consideração uma linguagem crítica em seu formato e também conteúdos críticos então de um lado no lado do conteúdo que permita pontos de vistas alternativos ou questões sobre a própria condição e a reprodução social as desigualdades ou dificuldades da vida e num outro momento também uma linguagem alternativa e crítica uma forma de representação que não encontraria caminho na mídia pode também ser inserida como uma forma alternativa um formato alternativo e crítico por levar em conta e tentar potencializar outras formas de expressão que comumente não encontrariam veículos para essa expressão então para levar isso em consideração a gente vai partir de duas questões na análise do nosso objeto particularmente três questões do nosso objeto particularmente primeiro qual é a especificidade qual é a particularidade do discurso da mídia sobre outros meios de comunicação numa proposta que a gente tenta colocar em crise uma definição do que seria uma metacrítica não só porque nós estamos fazendo um trabalho de crítica acadêmica sobre um veículo de comunicação que critica outros veículos de comunicação porque esse mecanismo esses saltos das instâncias também questionam o próprio papel da crítica como que a crítica se insere nesses mecanismos que ela tenta colocar em crise ou até mesmo questionar uma segunda questão particularmente como o público se coloca nessa questão ele é utilizado como um argumento de validade ou de questionamento o que faz sucesso é necessariamente bom ou ruim o público tem espaço para se expressar dentro dessa crítica e por último além dos elementos textuais da crítica como a gente trata de um seminário de imagem como que as imagens também exibem discursos críticos às vezes em tensão ou independentes do discurso verbal escrito ou oral então para isso a gente analisou a série Black Mirror que foi exibida em dezembro de 2011 e fevereiro de 2013 o segundo episódio da primeira temporada é chamado 15 Million Merits se você quiser ver esse episódio está inteiro na íntegra no YouTube você consegue ter acesso a ele não é uma série muito fácil não é muito acessível aqui no Brasil mas é uma série de extrema qualidade foi exibida pelo Channel 4 na Inglaterra está sendo uma terceira temporada agora para o final do ano porque a gente trabalhou com esse objeto particularmente o que ele traz de interessante vou tentar já caminhar para o final da minha fala primeiro porque ele exibe um programa de crítica a base do programa dessa série é o posicionamento de uma sociedade um pouco distópica em relação a um programa de auditório muito parecido com o The Voice ou American Idol que eles chamam de hotspot então são juízes que tem que julgar talentos e eles usam os julgamentos bastante tradicionais de ah, isso tem demanda isso daí ninguém gosta a sua voz esteticamente é interessante ou não você não é bonito você é feio, etc e é colocado em crise uma revolta contra esse discurso contra os discursos que aparecem aí particularmente nesse seriado o personagem principal da série o Bing Madsen ele sequestra esse espaço de crítica ele vai se apresentar no talento e ele ameaça contra a própria vida demandando falar e colocar a sua fala para que ela seja escutada sei que eu já estou estourando o tempo mas eu só queria mostrar um trecho muito curto do quase final do episódio no one stops me not until I've said my piece and you can do what you like oh man just fucking cure yourself but you get any on me dog I swear to god I'll kick your ass back to life just so I can cut your goddamn head I think we should let him speak and you can do todo completo com silencios esse episódio quase um minuto de televisão em que quase não existem diálogos as cenas todas são feitas somente com imagens das telas nos fundos e das pessoas andando e essas imagens constroem as críticas o que a gente queria colocar como problema para concluir a minha fala é como esse espaço da crítica pode ser também canalizado por esses meios de comunicação esse discurso que era visto inicialmente como um elemento desestabilizador esse personagem que sequestra o espaço da crítica para falar para as verdades para os juízes e também para a audiência no final do episódio ele acaba se reinserindo de forma a problemática dentro dos canais atualmente disponíveis de comunicação então essa crítica ela é quase sequestrada pelos meios de comunicação ali apresentados ele vira um canal do youtube praticamente inserido dentro desses diálogos e se monetariza em cima dessas críticas que deviam ser pretensamente bastante problematizantes e negar aquela condição social contra o qual ele se posiciona e é isso obrigado a nossa relatora é a dupla da Gislene e da Pânia vocês podem colocar a pergunta por favor bom primeiro gostaria de parabenizar a dupla por trazer algo novo para a gente pensar que é pensar a crítica como desconstrução usando ela mesmo assim sua materialidade então a gente falava de instâncias até no nosso resumo saiu um errinho para essa terceira instância nós não falamos as outras vocês estão trazendo mais uma instância só para localizar quando a gente fala em crítica a primeira coisa que a gente pensa é numa coluna crítica alguém escrevia um texto crítico sobre é uma prática de crítica depois nós temos a crítica acadêmica que é isso que nós estamos fazendo aqui e nós temos as teorias da crítica de mídia que já é uma outra instância a partir dessa mas ela é mais avançada vamos dizer assim e que organiza tudo isso e vocês estão trazendo a metacrítica quer dizer eu posso fazer a crítica não só olhando para um objeto e fazendo a crítica mas eu posso eu mesma produzir algo crítico muito bacana eu acho que isso é uma coisa nova para a gente pensar mas vocês me trazem um problema para nós aqui que pensamos o jornalismo eu e a Vânia pensando na ficção ou num programa de entretenimento ou numa tela novela um programa de entretenimento um programa de humor eu consigo ter isso como uma teoria muito boa eu gostaria de pensar junto com vocês de testar essa teoria quando escolhemos um jornalismo que por si mesmo deve ser crítico o jornalismo está aí para fazer a crítica da sociedade para reclamar da sociedade para denunciar a sociedade então eu consigo ver essa inovação num formato crítico num conteúdo crítico pensando na ficção claro posso pensar na imprensa alternativa mas será que eu gostaria que vocês me ajudassem a pensar um pouco sobre isso é possível eu fazer um jornalismo crítico de outro jeito que não esse tal que a gente conhece quer dizer num outro formato num outro porque senão nós vamos ficar só no conteúdo no caso do jornalismo talvez os trabalhos que venham a seguir essa questão acho que vai voltar principalmente o trabalho sobre o Viu o Mundo isso vai voltar então eu já estou antecipando uma coisa assim o dado a questão que vocês trazem ela é fantástica eu estou esticando para ver se ela responde tipo testando a teoria num concreto e eu trago o jornalismo para a gente pensar porque ele por si mesmo tem que ser ou deve ser crítico ok a Vânia quer fazer uma perguntinha rápida o que me chamou a atenção esse programa é um programa crítico que está inserido dentro de um canal de TV que tem diferentes programas que inclusive pode ter um programa de reality show que é o que eles estão criticando e o personagem dentro dele está fazendo uma crítica dentro desse programa que é uma crítica certo? então ele é uma crítica dentro da crítica é uma metacrítica o que me veio a questão é que quando eu estava fazendo a minha dissertação eu li um texto do Alberto Diniz que é do Observatório da Imprensa em que ele diz que a crítica precisa ter um lugar maldito para que ela possa efetivamente funcionar efetivamente poder falar tudo o que ela realmente pensa então assim não sei nem se é uma pergunta que eu tenho mas pensando assim como Diniz o que vocês pensam disso vocês acreditam talvez que a crítica precisa ser um lugar maldito precisa e ele fala muito da mídia alternativa ele por exemplo não concorda muito com o Budsman dentro da Folha de São Paulo por exemplo ele acredita que ele não vai poder falar tudo que ele realmente pensa que ele está limitado no seu poder de crítica então ele acredita na imprensa alternativa como o Observatório da Imprensa do ponto de vista de vocês dessa crítica que vocês fazem do audiovisual o que vocês pensam disso a crítica precisa ter um lugar paralelo ou ela precisa se inserir dentro da grande mídia onde ela está no caso nesse programa essa questão eu vou eu vou responder mas problematizando eu acho que vale também para o jornalismo para o documentário se a gente quiser sair do registro tido como ficcional porque se a gente se volta para essas produções das mídias todas elas são discursos todas elas mesmo as que se voltam para os fatos ou para isso que a gente pode pensar como a referencialidade vale para todos eu acho essa ideia mesmo para o jornalismo então eu acho que deixa eu só voltar aqui isso que a Gisleine falou eu acho que sim que dá para pensar o jornalismo a partir disso e aí eu vou separar um pouco o que a Gisleine falou e a juntar com o que a Vânia falou nesse sentido da crítica eu acho que um caminho acho que o jornalismo ser crítico à sociedade não é algo que acontece em todo o jornalismo ele pode ser um pressuposto um ideal foi um ideal mas hoje não é propriamente isso que acontece pelo menos no jornalismo que a gente chama de hegemônico e aqui acho que aí vem a ideia da dobra além dessa crítica social fazer a crítica a quem faz a crítica também tem um caráter metacrítico o jornalismo critica a sociedade mas eu faço a crítica a esse discurso que é uma visão sobre a sociedade que é o discurso jornalístico a telenovela é outra tem outros acho que são graus de crítica diferentes esse que o jornalismo se pretende ou que ele acha que ele é o grande arauto disso e a crítica que eu faço voltada para ele e aqui o meu último ponto o que eu achei interessante dessa série é que não é um pouco o que a Vânia falou não é a crítica não é a separação do jornalismo hegemônico e do jornalismo alternativo e da crítica externa então eu num observatório eu faço a crítica àqueles produtos mas é uma crítica é difícil encontrar isso eu fiquei aqui pensando é uma crítica que a própria digamos mídia hegemônica que é um pouquinho também o que a Vânia coloca isso aqui é um canal não é um canal alternativo é uma minissérie de grande produção ela tem bastante adesão e público etc mas essa crítica entranhada nos programas é isso que eu acho o caráter mais interessante de uma certa potência crítica na mídia nem sempre é uma crítica autoconsciente eu vou criticar a mídia pode ser que algo escapou ali e que essa o que eu chamei aqui essa potência crítica seja entranhada mesmo engendrada no próprio discurso daquele programa às vezes acontece isso não só em muitos momentos no jornalismo mas pode ser que a gente tome algum programa jornalístico mainstream que seja hegemônico que não está falando sobre crítica não está pretendendo criticar mas o modo de fazer não o modo de fazer só no sentido da produção mas dessa tessitura mesmo do seu discurso discurso faz uma crítica desse próprio jornalismo eu acho que essa série ela faz isso ela faz duas dobras na verdade não é só uma porque ela também critica este lugar de onde ela fala mas sem dizer olha eu estou criticando a tv e as séries etc ela não fala ela faz na construção das suas imagens a crítica sem dizer que está fazendo a crítica eu concordo também com a Rosana do esse jornalismo Gislene que você perguntou fora de um formato tradicional a gente volta do que a gente estava discutindo na mesa o quanto que a crítica ao jornalismo é uma crítica de conformação tanto do público em relação ao jornalismo quanto do jornalismo em relação aos seus objetos dá para sair disso? dá eu lembro que a gente já estava discutindo essa foi uma sugestão da Rosana inclusive do documentário do Coutinho sobre televisão que é um dia um dia na vida é um discurso extremamente crítico só que com um formato alternativo você passar a televisão e deixar que as coisas que a televisão exibem se autocritiquem pela sua forma desconexa com a que elas são apresentadas tem um potencial crítico muito interessante outros mecanismos eu gosto muito de assistir programas também que fazem crítica da mídia mas não é o seu objetivo inicial o programa do John do John Oliver o programa do Colbert eles não são programas que tratam de crítica de mídia mas são dois programas que tratam também da crítica da mídia ao tratarem de seus objetos então ele vai falar sobre como que a eleição foi coberta qual foi o resultado da eleição agora ele fala disso a partir de como a mídia tratou e fazendo uma crítica constante desses discursos que ali aparecem para a Vânia você mencionou a questão do Diniz do lugar maldito da crítica tem que lembrar que não é só um lugar maldito no sentido de maldição de que é algo negativo que é algo visto negativamente mas é mal também dito então a forma de expressão tem que ser necessariamente malévola maligna crítica ou ser feito de uma forma que pode não ser muito palatável pelo público para sugerir uma forma alternativa então eu tento concordar com você só que acho que no jornalismo isso é muito raro de se acontecer porque talvez os nossos jornalistas tenham de novo como objetivo principal e o público cobra isso deles que eles sejam conformistas mesmo quando criticam na verdade acho que a minha pergunta vai ir também na mesma linha porque eu acho que é uma questão que se impõe difícil de fugir essa questão dessa meta crítica essa ideia da crítica que critica o meio onde o próprio programa passa porque daí eu me lembro da figura do cinismo que é exatamente essa ideia em que o próprio crítico assume que está criticando mas sem produzir algum resultado mais efetivo eu assumo que eu estou criticando dentro da emissora nos intervalos desse programa vão ter os mesmos anúncios publicitais a forma de financiamento a forma de exibição etc quer dizer eu estou inserido nesse sistema e estou criticando ele próprio e no fundo porque eu sei também que isso não vai trazer grandes modificações efetivas então no fundo eu fico um pouco incomodado cada vez mais com isso não que eu não aprecie esse tipo de programa mas é essa questão que talvez a gente possa pensar porque a crítica a partir daqueles possíveis resultados efetivos que ela vai produzir nesse caso eu acho que é nenhum será que existiria alguma relação do objeto de vocês eu estava pensando aqui esse fenômeno da metacrítica presente na dramaturgia passando por programas como o Pânico e o CQC queria que vocês falassem um pouco sobre isso pensando até alguns quadros como Proteste Já Documento alguma coisa assim agora esqueci o nome do quadro do CQC como que essa ideia da metalinguagem num desmudamento ou numa tradução ou numa desconstrução da própria atividade televisiva no caso não é nem a jornalística televisiva a presença dessas desconstruções na mídia contemporânea de que forma esse objeto dialogaria com fenômenos brasileiros contemporâneos antes de se cristalizar como linguagem tem algo lá que é incômodo nesses meios de comunicação só que depois cristaliza como linguagem aí vira modelo se conforma etc no caso do Pânico tem acho que dois blocos ou modelos de programa que acho que são muito interessantes para desconstruir o discurso da mídia que era do repórter inexperiente que foi o que lançou o Danilo Gentili e o do outro eu esqueci como era o nome do programa do bloco mas era dos bastidores da entrevista como é que eles forjavam as entrevistas então ele pedia finge que você está escrevendo alguma coisa aí agora finge que você está trabalhando eu esqueci qual era o nome do bloco dentro do programa esses são dois discursos interessantes porque eles tentam mostrar como que esse espaço da entrevista é forjável quanto há disso de vazio de encenação só que também são estratégias que são rapidamente desconstruídas porque uma vez que se faz a piada se perde você não pode mais usar o modelo agora do Kibbe entrevista é muito parecido com esse modelo eles gravam uma entrevista fingindo que eles estão esperando para gravar vendo o som a luz etc e quando começa a entrevista eles já gravaram tudo então tudo é off teoricamente e tudo é on sem que a pessoa saiba é interessante é questiona o modelo da entrevista etc sim só que também o tipo de piada que você só pode usar uma vez só é incômodo enquanto as pessoas não conhecem a regra e acho que esse é um elemento interessante porque um dos processos de produção de televisão hoje em dia envolve você produzir e construir modelos você pensar em um modelo o fato de que essas piadas são datadas e que elas não podem ser reproduzidas infinitamente pode ser um potencial interessante porque demanda a contínua recriação de novos modelos você faz isso durante um mês ótimo o próximo mês tem que ser uma piada diferente e um tipo de crítica também diferente eu acho que esses só para pegar ah então que bom esses programas eles têm eu concordo aqui com o Ivan eles têm um potencial crítico que depois se estabiliza porque a tendência me parece dos discursos das mídias é a da estabilização não é a da transgressão então isso é uma fagulha ela está ali e ela coloca essa perspectiva crítica falar mal ou criticar alguma coisa não é fazer a crítica da mídia esse é um ponto que a gente precisa trabalhar melhor eu acho para pensar a questão da crítica o jornalismo criticar a sociedade não quer dizer que esse jornalismo é crítico assim como o programa humorístico criticar ou fazer uma paródia da própria mídia também não é propriamente crítico eu acho tem um momento tem que olhar caso a caso tem momentos que sim momentos que não porque eu acho que a tendência maior é dessa estabilização e no caso da pergunta do Felipe é a mesma coisa eu acho eu fiquei pensando aqui enquanto vocês falavam essa ideia sempre que você tem que dizer ou explicitar na programação da TV que você está fazendo a crítica de alguma coisa talvez você não esteja mais fazendo a crítica de alguma coisa e há uma certa possibilidade de crítica eu acho num programa numa série como essa e alguns produtos da TV também mas eles têm um problema como falaram que é um meio minuto eu acho que o formato o modo de dizer pode ser crítico não apenas o conteúdo daquilo que se diz mas o modo o modo de dizer ele pode instaurar transformações eu acho nas maneiras de se produzir aquele programa mesmo no jornalismo ou nas séries e esse modo de dizer pode ser crítico a crítica pode ter um efeito eu não acho que essa crítica é vazia eu não acho que a crítica é cínica porque ela tem ela coloca o espectador em outro lugar se a gente pensar que esse circuito da crítica ele tem que se fechar no espectador no público no leitor é ele que completa o sentido e que enxerga nesse objeto esse lugar crítico também quando ele se fecha no espectador e esse espectador reconhece olha só isso está aqui eu acho que ali se construiu uma perspectiva crítica mas ela não pode ser congelada porque se você congela ela estabiliza então quando eu congelo aqui aquilo correu para outro lugar eu acho e aí a própria TV ela vai se atualizando nessa possibilidade da crítica e uma crítica interna não essa crítica que vem de fora um programa sobre crítica tem um programa na TV Brasil que se chama a TV do governo é a TV do grupo NBR é um programa que o Laurindo Leal que é um professor foi professor aqui hoje ainda é professor ele é um programa sobre televisão quando eles vão lá falar sobre televisão aquilo é um programa de crítica de TV mas aquele programa talvez ele tenha menos menos possibilidade de dialogar com o público do que uma série que empreenda essa metacrítica eu acho mesmo ele enunciando mais isso na sua programação é algo para se pensar não tem uma resposta muito correta mas eu acho que existe essa perspectiva crítica nas novelas nos seriados quando alguma coisa rompe um formato não estou pensando só no plano dos conteúdos lendo o texto de vocês lembrei muito da novela Pantanal por que a novela Pantanal foi essa novela com esse marco todo que é isso que você está falando foi um jeito de fazer não foi só a temática não foi só tema e conteúdo foi um jeito de fazer que disse estou fazendo uma crítica o jeito de fazer novela eu acho isso muito legal bom pessoal o nosso trabalho ele vai agora sair um pouco da questão específica da crítica que foi abordado tanto nas apresentações anteriores e a gente vai fazer algo mais que é mais para análise da imagem a gente vai na verdade a nossa ideia para esse trabalho era contrastar dois tipos de imagens que foram são produzidas pelo chamado Estado Islâmico conhecido também pela sigla ISIS vocês já devem ter ouvido falar no noticiário é esse grupo que é uma dissidência da Al-Qaeda que a Al-Qaeda considera eles muito radicais e algumas das imagens que eles têm produzido têm circulado intensamente no noticiário e então a gente pensou em a gente vai falar então de no artigo a gente vai falar dessas imagens que mostram a decapitação de prisioneiros ocidentais e nós vamos falar também de um outro tipo de imagem que tem outro estatuto são imagens que o Estado Islâmico produz para atrair principalmente pessoas do ocidente para fazer parte do seu grupo mesmo e como vocês já devem saber já devem ter visto existem vários ocidentais ingleses australianos americanos que fazem parte desse grupo que está lá no Iraque na Síria essas imagens elas são basicamente animações que imitam esses videogames de tiro em primeira pessoa ou então pastiches de filmes de ação com um nível de produção bastante apurada e que tem esse objetivo então e é mais endereçado para pessoas que eventualmente possam se engajar nesse grupo e enquanto esses vídeos de decapitação são endereçados mais diretamente para o inimigo mesmo que são os governos dos Estados Unidos da Inglaterra e outros governos ocidentais que já declararam oficialmente guerra a esse grupo aqui no nosso resumo expandido a gente acabou falando mais desse primeiro exemplo que são esses vídeos ultra violentos que nós depois de algum debate decidimos que nós não vamos mostrar aqui que é um nível de violência muito grande tem um frame aí que é a parte inicial quem quiser depois a gente pode fazer uma sessão ali no computador quem tiver essa curiosidade de enxergar de ver o vídeo na íntegra então aqui a gente abordou mais essa imagem então eu vou ir lendo aqui para não fugir do tempo e fazendo alguns comentários e o Tiago vai mostrar alguma coisinha aqui de leve só para vocês então no texto The Making of the World's Scariest Terrorist Brand o jornalista americano Marshall Stella observa que a estratégia diabólica do Estado Islâmico do Iraque e da Síria une práticas comunicacionais da cibercultura com o conservadoria medieval o ISIS apontado pelo jornalismo ocidental como o grupo terrorista mais violento já criado ganhou amplo espaço no noticiário depois que passou a divulgar vídeos em que registra a decapitação de reféns norte-americanos e ingleses como forma de retaliação aos governos desses países que declararam oficialmente guerra ao grupo então assim o Estado Islâmico hoje pelo menos conforme a gente percebe no noticiário internacional ele aparece realmente como uma espécie de uma alteridade radical em relação a nossa sociedade civilizada racional e justa é uma sociedade de uma barbárie extrema essa pelo menos é a imagem que é criada é bastante justa a imagem esses vídeos chocantes e brutais são discursos políticos no sentido mais estrito possível nesta estratégia o ato assassinato é produzido para a câmera serve a confecção de uma imagem em movimento feito para circular repercutir chocar e gerar efeitos políticos neste caso gerou a intensificação dos bombardeios dos Estados Unidos e seus aliados trata-se abertamente de uma encenação a ação é toda arquitetada para produzir uma cena com pouco mais de um minuto em que um refém é morto diante da câmera há um controle tanto do ato violento quanto da filmagem deste ato imagem e fato são indissociáveis na medida em que os agentes do ISIS são autores do homicídio e também autores do registro audiovisual note-se até mesmo um certo profissionalismo na filmagem que inclui duas câmeras montagem e boa nitidez essa construção cênica de certa forma remete a ordem do semblante mas há também o fato incontornável do assassinato de um ser humano registrado ao vivo a imagem mais violenta que se possa imaginar há uma cena e há também uma imagem referencial que registra uma morte violenta o fato de refém ser um ocidental é fundamental para a repercussão midiática circulam muitos relatos sobre agressões do ISIS a sírios e iraquianos inclusive assassinatos sem tanto impacto no noticiário então existe quando a gente lê o livro por exemplo da Susan Sontag diante da dor dos outros ela fala um pouco desse código de conduta do jornalismo americano sobre o que mostrar em termos de violência e de certa forma uma das regras desse código é de mostrar é de ser bastante parcimonioso e cuidadoso quando a violência é contra um americano por exemplo existe uma certa resistência a mostrar cadáveres americanos no noticiário nos Estados Unidos e por outro lado quando são imagens violentas que envolvem povos de outros lugares já não tem o mesmo tipo de cuidado nenhum site de notícias exibe esses vídeos no máximo mostra frames estáticos de trechos menos violentos não se trata apenas de um cuidado com a brutalidade excessiva pois o jornalismo por vezes mostra imagens de violência explícita neste caso exibir os vídeos na íntegra e reproduzir o discurso do ISIS acarretaria a cumplicidade e consideraria ao Estado Islâmico a chance inadmissível de narrar seu próprio ato terrorista de ao menos durante alguns minutos enunciar também as palavras que significam as imagens os vídeos podem ser encontrados porém em sites que reúnem conteúdos como pornografia pirataria e violência explícita o agrupamento desses conteúdos no mesmo lugar revela o pertencimento a um mesmo regime visual pornográfico na representação do sexo e também da violência em certo sentido os vídeos de decapitação se enquadram no que Bartz refletindo sobre o fotojornalismo chama de imagem traumática cujo choque e horror geram uma suspensão momentânea de sentido algo próximo a uma denotação pura ainda que essas imagens do ISIS sejam discursos fechados ainda que haja produção deliberada de uma cena de horror avisando o horror em si mesmo teria o mesmo tipo de efeito de suspensão da linguagem que Bartz atribui às fotografias jornalísticas traumáticas na verdade isso é mais uma questão que a gente faz se a gente poderia classificar essas imagens como traumáticas nesse sentido que o Bartz dá para este ano outra categoria que usaremos nesse artigo como ferramenta para a reflexão dessas imagens de horror que provocam repulsa mas para alguns também fascínio tanto é que ela acaba tendo uma audiência nesses sites que são essa espécie de submundo da internet outra categoria que a gente vai usar é a de abjeto relevante nos movimentos da arte contemporânea que visam o retorno do real e presente em fenômenos da cultura midiática como o jornalismo sensacionalista conforme Seligman Silva na psicanálise de Júlia Cristeva o abjeto é uma espécie de primeiro não eu uma negação violenta que instaura o eu e vincula-se ao que há de mais primitivo em nossa economia psíquica sua manifestação geralmente associada a figuras de separação ou exclusão e ao corpo nos envia novamente a esta proto-morte de onde o eu começou a se desenvolver nos atira de volta ao campo caótico e pré-simbólico da natureza ainda segundo Seligman Silva o objeto não funciona no paradigma da imitação pode-se apenas apontar para ele um modo de representação próximo ao mecanismo de reversibilidade entre real e semblante descrito por Badiou que vai ser outra referência importante para quando a gente for produzir o artigo inteiro para o filósofo francês o abrupto do real só se manifesta na máscara e no semblante mas jamais no modo da imitação há um apontamento uma função de desconhecimento que remete ao real tal como descrito na teoria de Jacques Lacan e as figuras do real que prepoderam desde o século XX são exatamente as do choque e da violência ainda segundo o Alain Badiou uma hipótese portanto é a de que a potência das imagens de violência explícita do Estado Islâmico não reside apenas no caráter gráfico mas na capacidade de apontar para o real do horror e do objeto importante levar em conta nessa reflexão a opção do Isis na montagem dos vídeos de não mostrar um instante da decapitação ao movimento da faca no pescoço e depois um corte em seguida surge um plano em que a cabeça já aparece sobre o corpo ensanguentado a gente não de novo a gente não vai mostrar tudo mas o vídeo ele primeiro o refém fala um pouco o discurso que foi entregue para ele falar depois aquele decapitador o decapitador segundo o Thiago ele vai falar também ele tem um sotaque em inglês existe toda uma as pessoas acham que ele é um britânico que aderiu ao movimento e ele vai continuar esse discurso contra a ameaça contra os Estados Unidos e a Inglaterra vai dizer que é por causa das escolhas de bombardeios e de lutar contra o Estado Islâmico é por isso que aquele refém vai ser assassinado ou seja a responsabilidade é dos governos americanos e britânicos e quando ele vai se aproximar para fazer executar a decapitação tem um corte e aí quando a imagem volta a gente vê aí sim o cadáver decapitado e aí sim a imagem mais violenta entre todas que aparecem aí eu acho que é isso a gente pode agora colocar duas questões para vocês primeiro como que essas imagens e a produção audiovisual especificamente do Isis ela leva em consideração dois grandes modelos audiovisuais ao qual ela se contrapõe de um lado você tem as outras imagens de execução e de convocação modelares no mundo islâmico então você tem os vídeos da Al-Qaeda de decapitações de agentes da CIA ou americanos supostamente agentes da CIA ou os discursos dos líderes da Al-Qaeda que são assim exibidos como que é um elemento narrativo diferente nos mecanismos da Isis a gente tem ouvido muito falar sobre o modelo com o hollywoodiano são esses vídeos da Isis e a produção acho que eles levantaram isso muito bem mas eu queria colocar uma outra questão interessante que é o próprio modelo do sequestro narrativo o fato dessas pessoas estarem sequestradas durante meses isso criar uma expectativa sobre elas isso também muda a instância dessas imagens porque elas se inserem em uma narrativa maior já existe uma narrativa sobre o desaparecimento na mídia desses indivíduos e esses vídeos eles se inserem e se encerram essa narrativa midiática eles literalmente constroem uma curva de expectativa sobre a conclusão de uma história que está no domínio deles ao contrário nos outros vídeos da Al-Qaeda e de execução ou de oratória em que você tem a sua emergência sem nenhuma expectativa prévia sem nenhuma espécie de construção e o quanto que isso muda a instância dessas imagens porque ao se inserirem nessa novela dos sequestros e dos desaparecimentos e sendo soltados aos poucos isso cria uma expectativa no ocidente sobre esse desvelar a segunda questão vocês mencionaram muito bem como que essas imagens são discursos políticos qual seria o espaço de cumplicidade da mídia ocidental sobre esses discursos políticos o ISIS tinha um problema muito claro esse ano ao se demonstrar como um califado mundial o desconhecimento de grande parte do mundo sobre a sua questão e a falta de reconhecimento dos muçulmanos sobre eles esses vídeos eles são espécies de propaganda que se encaixam muito bem nessas duas esferas eles se fazem ser reconhecidos e é logicamente uma minoria muito grande uma minoria quase desprezível mas ainda assim uma quantidade grande de muçulmanos passam a reconhecer e a verificar como positivo esse tipo de resposta que eles dão à intromissão ocidental ou a esse tipo de espectro como que os meios de comunicação que replicam esses discursos acabam sendo também cúmplices desse desse discurso político e acabam facilitando os mecanismos muito era criticado se 10 anos atrás se deveriam ou não ser exibidas as fitas do Bin Laden conclamando os muçulmanos à jihad agora a questão colocada é ainda maior porque nós temos diretamente uma convocação dentro do ocidente para a mobilização nesses países como que essas imagens se inserem dentro deste tipo de espectro acho que faltou uma grande autocrítica de alguns meios de comunicação sobre o uso dessas imagens praticamente foi desconsiderada até os governos depois tentaram reproduzir e fazer outros panfletos criticando mas foi bastante problemático só vou falar uma coisinha não vou fazer propriamente uma pergunta mas só pensar um pouquinho nesse aspecto da violência e do choque eu acho que esse efeito de sentido ele não está colocado nas imagens ele está colocado um pouco nesse circuito para o qual o Ivan aponta nas questões dele a violência não está nas imagens a gente poderia ver aquelas imagens e a gente até vê em alguns outros contextos então é preciso investigar um pouquinho de onde eu acho que isso é um efeito de sentido não é algo das imagens já é um efeito nessa ideia da construção do discurso e algumas das colocações do Ivan nos ajudam a pensar isso e nesse sentido eu lembrei um autor que pode dialogar com esse trabalho que é o Said quando ele escreve o orientalismo o que o Ivan aponta me parece bastante coerente com essa ideia do Said tudo isso já circula porque a gente está falando dessas construções de representações nas mídias sob a égide de um discurso articulador que é do Ocidente mesmo essas imagens que eles produzem e depois a sua difusão nas mídias ocidentais sob essa grande formação discursiva a gente pode pensar que é o próprio Ocidente e que produz essas imagens aqui no sentido mais geral do Oriente Obrigado as duas questões elas se complementam mesmo eu acho que eu posso responder a Rosana e responder a sua primeira na minha colocação essa questão dessa montagem mais hollywoodiana eu estava pensando a respeito disso eu não acredito que seja só as imagens já publicizadas já fazendo associações ao pastiche etc que promovem ou que certificam um certo lugar desse grupo eu acho que essa montagem ela é interessante nessa abordagem que faz ao Ocidente ontem mesmo saiu uma nota dizendo que 150 suecos se alistaram o ISIS então você tem cada vez mais crescente o número de ocidentais em função acho que disso que a Rosana coloca eles eles usam muito bem parece esse lugar já posto do que é um grupo revolucionário oriental do Oriente Médio para dialogar exatamente com o Ocidente tanto que essas pessoas todas são ocidentais mesmo o decapitador ele é inglês etc então eu acho que isso está muito bem colocado nesse sentido e me parece de fato um efeito de sentido de algo que já existe de que já está posto é diferente das imagens da Ocaeda e aquelas imagens estranhas que a gente não sabia muito bem o que era aquilo a gente não conseguia identificar muito bem aquilo e fazia mais sentido exatamente no Oriente Médio do que necessariamente para a gente e esse discurso do terrorismo dessas pessoas foi construído a partir dessas imagens e hoje você já tem uma outra coisa mais nesse sentido e uma coisa interessante o Ivan é que muitas dessas imagens elas foram repercutidas pelo Youtube o Youtube depois ele arrancou tudo quando não sabia muito bem depois que já tinha tido todo o processo eles não sabiam muito como lidar com isso o Ocidente ou as mídias então o Youtube foi um grande interlocutor desse grupo então muitas imagens foram repercutidas até dialoga com um episódio do Black Mirror o primeiro então acho interessante que a utilização dessa ferramenta como também algo para chegar ao Ocidente até nesse texto que a gente cita aqui no Resumo Expandido o jornalista americano fala que no fundo não sei quem exatamente dentro do Estado Islâmico elabora essa estratégia de comunicação digamos assim mas é um profundo conhecedor do funcionamento da comunicação ocidental porque parece que todas essas imagens e essa comunicação é pensada de maneira a atingir exatamente os objetivos que eles querem a forma como eles constroem deixa o jornalismo ocidental praticamente sem alternativa a não ser de noticiar quando eles e eu acho que inclusive pensando um pouco sobre essa opção de dentro de uma imagem que já é extremamente violenta talvez de certa forma suavizar levemente essa imagem cortando cortando esse momento mais violento já é pensando uma possibilidade de que essa imagem possa ser mais vista então provavelmente eles sabem que os veículos tradicionais não vão mostrar o vídeo na íntegra eles vão mostrar frames mas eles não vão deixar de noticiar e eles talvez conheçam inclusive esse novo mecanismo do ciberespaço que essas imagens vão ter uma circulação de qualquer forma então nesse sentido eu acho que essa colocação sobre a responsabilidade do jornalismo em relação assim de repercutir no fundo isso acontece em muitos casos o terrorismo como um todo funciona dentro dessa lógica se o terrorismo não fosse noticiado da forma que é ele não teria a efetividade que tem e outros casos como muitos envolvendo a violência mesmo então e a outra questão sobre como se esses vídeos fossem uma espécie de finalização de uma narrativa maior na verdade eu não tinha pensado por aí até agora é uma boa contribuição e eu acho que a diferença do eu não sou um profundo conhecedor de como a Al-Qaeda e outras organizações atuaram anteriormente como era a forma de produção o tipo de efeito que ele tinha mas a gente percebe ou pelo menos inclusive esse é o comentário que existe é de que há um profissionalismo maior maior consciência sobre formas de produção audiovisual na ocidentalização desse processo e isso talvez é porque eu acho que uma questão é isso que você falou que muita gente fala esses movimentos eles não são o outro eles não são o outro eles são movimentos que surgem dentro de um contexto que a gente poderia chamar já de uma de um domínio ocidental surge um pouco também em reação o Estado Islâmico ele surge de diferenças entre os próprios grupos armados daquela região dessa conflita entre sunitas e xiítas mas ele também surge como uma reação aos movimentos à própria política internacional das instituições dos Estados Unidos então isso vai aparecer também nessa comunicação e na forma como eles se expressam então acho que é isso um pouco na linha do que a Mayra começou a dizer do dado a ver que ela explicou tão bem na apresentação dela eu queria que vocês falassem um pouquinho da questão de como essas imagens que eles produzem tem um diálogo com um imaginário fílmico que de certa forma de toda essa tradição de filmes de ação que de certa forma deu a ver esse tipo de não só esse tipo de ação terrorista como esse tipo de organização se for pensar por exemplo na tradição dos filmes do James Bond tem aquela organização secreta com milhares de seguidores que vai de que forma esse imaginário fílmico está em diálogo com a própria estruturação do grupo e não que existe o grupo o meu pensamento é assim existe o grupo e eles criaram uma estratégia de comunicação mas de que forma a própria estratégia de comunicação estruturou a forma como esse grupo atua e a forma como ele se apresenta ao ocidente essa é a minha pergunta obrigado é meio que na mesma linha a pergunta a minha impressão é que é voltado para um público jovem o discurso religioso aparentemente ele fica eclipsado ele não é tão presente em termos mas ele não é tão presente como em outras situações é o discurso da ação do game é uma coisa mais próxima talvez às campanhas de alistamento de exércitos ocidentais com um pouco essa ideia de vaparação e tudo mais é curioso isso essa mudança por isso também esse distanciamento da Al-Qaeda também nesse sentido é mais nesses termos logicamente concordo com isso tem essa ocidentalização mesmo não é o outro nesses termos nunca foi na verdade e você tem essa aproximação desse discurso dessa linguagem do game do filme de ação e isso reverbera mesmo nas redes sociais esqueci o nome mas tem uma rede social meio que específica que o pessoal usa mostrando seus vídeos suas imagens com as armas com troféus de guerra e tudo mais é interessante quando a impressão a imagem tradicional seria uma imagem conservadora da burca quer dizer não aí vamos dizer o simbolismo é outro também ia comentar um pouco na linha do que o professor acabou de falar na verdade a minha pergunta seria assim pensar se vocês levam em consideração a ideia de que existe uma estratégia de redução de não familiaridade com esse grupo a partir do uso de alguns elementos compartilhados alguns elementos que seriam universais o que ele fala sobre a convocação de tentar de alguma forma imular uma estratégia de alistamento que estaria presente no mundo ocidental o mesmo uso do recurso da violência que é um recurso universal e que trespassa as diversas culturas seria uma ideia uma estratégia para reduzir esse não familiar o Moscovitch fala muito disso que a criação de uma representação social ela tem como principal objetivo a redução de não familiaridade e a ancoragem que é tentar trazer para algum referencial aquilo que é totalmente estranho então se aquele universo ele não ele não consegue mobilizar afetivamente pelo discurso religioso ele pode ir pelo discurso da violência e a imagem tem esse papel preponderante ela é uma linguagem que desde o Freud já se sabe que ela afeta muito mais ela é muito mais afetiva do que racional e por isso ela mobilizaria estratégias mais universais talvez do que um discurso religioso que é repleto de tonalidades de coisas de elementos assim da cultura eu vou passar para todo mundo que tiver pergunta aí o Felipe fala um pouquinho e também o Tiago fala um pouquinho para fechar na verdade o meu pensamento a partir do que vocês apresentaram é justamente nos estatutos da imagem que estão sendo apresentados então por exemplo quando a gente estava falando da imagem mental imagem material e que fecha o que tem a ver com a fala dele não lembro o nome dele que é justamente esse outro o que esse poder de afetação da imagem que fala sem dizer e fala muito de uma forma assim que a gente precisa pensar muito a gente falou acho que tem alguns textos no grupo sobre isso acho que é uma visão diferente do que vem sendo tratado até aqui esse poder de afetação eu vou falar rapidinho porque a gente tem três minutos então vamos voltar para a mesa e compartilhem o tempo irmanamente primeiro em relação a afetação vocês todos sabem que essas imagens existem e vocês todos e nenhum de vocês viu eu não sabia na verdade talvez algum já tenha visto quer que eu mostre então tem um tem um elemento aí que é isso que tem essa embora seja um oculto talvez mas vocês também devem imaginar como é que é a imagem em algum momento vocês imaginam nesse sentido de criar uma imagem mental dessa cena então eu acho que esse é um dos fatores dessa imagem não só a imagem em si a materialidade da imagem em si quando a gente enxerga mas dessa forma que o noticiário noticia esse vídeo produz esse efeito que talvez seja até mais poderoso do que se a gente pensar o fenômeno da própria observação da imagem e outra coisa é que quando a gente a gente a gente está olhando as imagens a gente não está olhando o fenômeno como um todo existe uma de novo eu estou um pouco afetado pela Susan Sontag e o livro dela porque eu li foi o último que eu li para esse trabalho e ela ela critica um pouco essa visão também ocidental de pensadores franceses que falam da espetacularização do mundo e que é tudo simulacro e ignorando os sofrimentos reais que existem e que estão acontecendo bem longe de nós então nesse sentido o que a gente está diante aqui é de algumas imagens eu acho que é impossível a partir de só dessas imagens dar conta do fenômeno como um todo então mas é curioso porque eu acho que quando a gente vai pensar as imagens a gente tem uma tendência seja nós seja em questionamentos eu já fiz algumas apresentações sobre por exemplo os vídeos dos protestos de junho e todo mundo quer entender o que aconteceu em junho a partir das imagens mas tem um limite do que as imagens vamos dizer então eu acho que isso responde um pouco a essa tentativa de dar conta eu acho que a gente não tem como dar conta do fenômeno como um todo a gente está analisando as imagens deixa eu falar uma sugestão escolha algumas coisas não dá tempo dos dois responderem só Natália na verdade eles sabem disso tanto que eles se apropriam dessas imagens para fazer a sua propaganda eles usam a imagem por exemplo do Call of Duty para falar sobre como os Estados Unidos é mal e como eles precisam enfim destruir e como a violência começa com eles na verdade tem todo um discurso já articulado em relação a isso em relação aos filmes de ação a explicação do discurso religioso é clara então você isso um pouco o que você disse ele ancora exatamente nessa ideia da violência a gente trata isso vamos tratar melhor no artigo na ideia do objeto desse fascínio que o objeto cria e a sua destituição também quase que instantânea mas nessa ideia do fascínio ao objeto e da violência como um discurso de fato que motivaciona ou foge a racionalidade então acho que isso no artigo a gente vai conseguir depurar melhor nessa ideia do objeto que todos eles de alguma forma vão falar na ideia do horror e da abjeção que me parece ou nos parece eu não sei no século XX e um pouco agora isso é o que dá conta um pouco dessas quando a gente vai falar dessas imagens todas e isso é mais a seara do Felipe que ele estuda exatamente a questão dos vídeos amadores entre aço mas essa questão desses vídeos que não são nativas oficiais digamos e acho que o horror e a violência ela está sempre a abjeção sempre aparece de alguma forma ou de outra ela tem muito apelo muito apelo que acho que também cai um pouco na afetação na ideia do afeto que a Cíntia apresentou também acho que o nosso artigo trabalhando um pouco com essa ideia do objeto nessas imagens acho que responde um pouco todos esses questionamentos que surgem como diz o Felipe não do fenômeno como um todo mas as suas imagens depois a gente continua na edição 2 e no texto completo obrigado então Felipe e Tiago o nosso próximo apresentador já está a postos ele não está ele vai sair do posto mas é o Cláudio ele vai apresentar agora o título é a Arena de Viu o Mundo tensionamentos críticos do acontecimento social e novas visibilidades que a gente vai poder prosseguir um pouquinho em alguns dos temas pessoal boa tarde é um prazer estar aqui e bom eu vou falar um pouquinho sobre site portal blog essas categorias não são bem definidas Viu o Mundo é um endereço eletrônico de conteúdo jornalístico dirigido pelo jornalista Luiz Carlos Azenha com colaboração da repórter um auxílio luxuoso da repórter Conceição Lemes Luiz Carlos Azenha para quem não conhece tem uma experiência de longa data principalmente no telejornalismo na TV Manchete depois na TV Globo e agora na TV Record como repórter especial bom o Viu o Mundo já no seu título nos traz uma provocação quer dizer esse repórter chancelado que viu o mundo que portanto pode nos reportar de seu lugar opiniões as mais diversas sobre locais em que ele esteve ou sobre assuntos que ele domina há um subtítulo do site Viu o Mundo que é o que você não vê na mídia em cima dessas do título e do subtítulo há algumas premissas envolvidas no papel de Viu o Mundo ou nas próprias premissas de Viu o Mundo a chancela do jornalista renomado no caso Luiz Carlos Azen a práxis da reportagem entendida que já foi falado em outra apresentação a ideia do ar alto embora 80% do conteúdo do site seja opinativo você tem a reportagem como uma espécie de ideal e um comportamento de crítica de mídia como instrumento de aprofundamento democrático em tese bom a partir dessas premissas podemos aqui estabelecer uma oposição isso se revela reverbera se revela nos textos de Viu o Mundo principalmente os textos assinados pelo próprio Luiz Carlos Azen numa sessão intitulada Opinião Minha que é um embate ou uma oposição entre uma mídia tradicional ou convencional como queira um jornalismo tradicional versus um jornalismo ou uma mídia progressista que é o termo utilizado por muitos blogueiros dentre esses blogueiros o Luiz Carlos Azenha tem um grupo de blogueiros progressistas que se reúnem anualmente e se auto-intitulam blogueiros progressistas bom nessa tensão ou nessa oposição entre uma ideia de um jornalismo tradicional e um jornalismo progressista há por parte de Viu o Mundo um tensionamento de certos de certos acontecimentos sociais do mundo político revelados ou embalados pela crítica como a ideia de comunidade entre outros blogs ditos progressistas que se prestam a ideia de participação e portanto consequentemente uma ideia de arena onde o debate se instalaria é evidente que esse debate que se instala é crítico a um determinado modelo que modelo é esse o que esses blogueiros chamam de jornalismo tradicional eu separei aqui alguns trechos de textos recentes de Viu o Mundo postados pelo próprio Luiz Carlos Azenha porque o Viu o Mundo também é um espaço de compartilhamento de outros textos de outros blogs desses grupos fundamentalmente intitulados blogs progressistas o título de um publicado em deixa eu seguir aqui a ordem cronológica que está de trás para frente esses textos aqui muito no calor das eleições ou do processo eleitoral um texto publicado no dia 23 de outubro da Veja com carinho direto para o Jornal Nacional o Jornal Nacional deverá repercutir a capa de Veja de forma acrítica já na sexta-feira horas antes do debate final Dilma como lamenta aqui nosso comentarista Jair de Sousa aí tem um link por um outro texto de Jair de Sousa não terá o horário eleitoral gratuito para rebater o que for dito no debate teremos portanto praticamente dois dias de cobertura do petrolão mais à frente a capa de Veja vai incendiar a classe média fascistóide que é hoje militância do PSDB um outro texto no caso aqui um objeto aqui de análise nesse texto é Veja por parte de Luiz Carlos Zazenha Veja o Jornal Nacional em outro texto intitulado 27 de outubro Vitória por pequena margem impõe governo que busca apoio nas ruas Merval Pereira colunista de O Globo a voz da Globo duvidava que a Luísa o mercadante deixará a casa civil para comandar a economia é óbvio que não podendo escolher o presidente a Globo quer ocupar o segundo cargo mais importante na hierarquia desse estado e por aí vai para vocês sentirem um pouco as marcas discursivas presentes nesses textos em outro texto Lula em 2018 a explicação para o estado febril da direita direita representada para a Zenha em determinados veículos Lamentamos nossa contribuição para que o debate ficasse concentrado no detalhe e não no essencial que é a questão política contextualizando lá no final do texto no Brasil apesar da existência do Instituto Milênio que é um instituto muitos de vocês devem conhecer que abriga empresas jornalísticas e outros setores da sociedade civil ainda não apareceram os grandes financiadores privados das ideias hiper neoliberais papel feito pelo estado em cima do recorte desses textos e um pouco das premissas que a gente estabelece aqui a necessidade ou uma proposição crítica presente em Viu o Mundo nos levaria a dois instrumentos fundamentais ou oriundos desse debate a intriga quer dizer existe uma intriga de um grupo versus um outro grupo de jornalistas que também são blogueiros mas não são progressistas ou não seriam progressistas e o dispositivo de chamamento entrelaçamento midiático ou de convocação também como foi dito aqui em outras apresentações a participar dessa arena nesse sentido Viu o Mundo se estabeleceria em uma visibilidade inconveniente levando em consideração a alguns aspectos o discernimento crítico do que é o acontecimento que deve ser pautado e que deve ser problematizado e esse é um problema e portanto há escolhas de Viu o Mundo a partir da pauta estendida da mídia aspas tradicional e uma outra ideia que também é problemática e que pode ser discutida um pouco nessa perspectiva metacrítica de uma arena ininterrupta de chancela jornalística e política no caso aqui progressista de esquerda como queiram portanto uma marca que sintetizaria Viu o Mundo seria essa de uma outra opinião que seria uma opinião forte revelando algum caldo de cultura em algumas marcas que eu elenquei aqui para a gente problematizar uma autoridade ou uma atitude moralista no final das contas esse é um pressuposto que você pode trabalhar o combate ideológico a ideia de combate ideológico a interpenetração meio confusa meio diluída entre informação e opinião e portanto de chancela ou não como é que está previsto no próprio título essa ideia de um jornalista que conhece não só o mundo mas que conhece as minúcias da prática jornalística por dentro como que essa ideia mítica reforça uma atitude discursiva no site como um todo e não só nas postagens dos Carlos Azenha ou seja dos Carlos Azenha dialogando com outros textos externos e quais são esses textos externos todos de certa forma agrupados nessa lógica e a ideia de progressista essa autorreferência ou de contra-hegemônico ou até de uma outra expressão que ele se utiliza esse grupo de blogueiros Luiz Carlos Azenha Luiz Nassif Eduardo Guimarães Rodrigo Viana que seria os blogueiros sujos em decorrência de um de um de um fato ocorrido na eleição de 2010 eu trouxe aqui para a gente meio que problematizar ainda mais essas oposições presentes nessas premissas aqui de Viu o Mundo a Folha de São Paulo no dia 9 de novembro domingo dia 9 de novembro traz a seguinte manchete em seu caderno o poder que inclusive foi a chamada de capa de jornal jornalismo profissional domina redes sociais e a matéria toda da Folha em amostra 61% dos links compartilhados na eleição tem origem jornalística jornalística profissional e há todo um levantamento da matéria nos levando ao seguinte raciocínio fundamentalmente o conteúdo que te debate nas redes sociais é o conteúdo do chamado jornalismo profissional no entanto a controvérsia é essa questão de que forma esse conteúdo do dito jornalismo profissional é reapropriado ou apropriado nas mídias digitais e sociais e nesses blogs ditos progressistas na realidade em determinados momentos há uma reorientação há própria deturpação subversão desconstrução dos textos oriundos da Folha de São Paulo como é o caso aqui colocado nessa matéria e tem um texto só para a gente ir já concluindo que eu separei aqui para colocar no debate um texto do jornalista Pedro Alexandre Sanches que mantém o site Farofafá que durante muito tempo foi crítico de música da Folha de São Paulo e repórter especial em determinado momento e ele está contando aqui um episódio que ficou quer dizer uma cena muito presente em algumas exibições de filmes da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo em que a Folha era uma das patrocinadoras e toda vez que entrava o novo slogan da Folha Folha de São Paulo publica opiniões divergentes havia um riso nervoso da plateia ou em determinadas salas vaias e aí antes do início do filme estampou-se na tela o comercial atual do jornal que há tempos me intriga a sua se desagrada não sei se todo mundo percebe que é uma peça de proselitismo aos leitores da Folha se é dado a discordar detalhe só para contextualizar esse texto Pedro Alexandre está escrevendo à luz da carta de demissão de Chico Sá então ele fala da experiência pessoal dele a partir dessa carta de demissão de Chico Sá e de outra carta de demissão de Marilene Felinto que também era uma colunista de Folha de São Paulo do Caderno Cotidiano em 2003 traz essas duas cartas de demissão e no último parágrafo do texto já estou terminando Pedro Alexandre meio que dizendo para o Chico Sá e para a Marilene Felinto nessa espécie de resposta dessas cartas fiquem à vontade porque somos esses somos no caso os três mas poderia ser estendido a ex-jornalistas que trabalham na Folha de São Paulo e que estão em outros espaços ou de crítica ou de atuação profissional somos cada vez mais ouvidos e compreendidos e que essa vai à Folha de São Paulo seria um pouco sintoma dessa compreensão e que é problematizada em Viu Mundo naquela polarização que eu estabeleci aqui no início ou aquela oposição que pode ser problematizada evidentemente entre pegar o próprio tema da Folha de São Paulo entre um jornalismo profissional e um outro jornalismo que seria amador com todos os paradoxos aí envolvidos o Luiz Carlos Azenha não tem nada de amador no caso eu vou então por coincidência o relator é o próprio Silvio que já está na mesa e é a próxima apresentação então eu passo a palavra para você Silvio Cláudio uma das coisas que você põe no seu texto é que o Viu Mundo pressupõe o engajamento do jornalismo como código de conduta e faz o diagnóstico cotidiano político e que isso se constituiria um paradoxo queria que você explicasse o que o melhor porque isso se constitui um paradoxo e também falando de paradoxo você falou de vários se a questão do Viu Mundo se inserir nessa arena dos blogueiros progressistas se ele pratica um monólogo ideológico e se isso é um paradoxo também o paradoxo inicial é dessa questão do engajamento por exemplo qual que é a crítica fundante aí presente em Viu Mundo a crítica a um modelo de certa forma pasteurizado de jornalismo anódino em certos sentidos essa é a crítica que se estabelece e partidário inclusive há a expressão não criada por ele mas vinculada muito pelo Paulo Henrique Amorim do partido da imprensa golpista e o paradoxo se localiza justamente aí quer dizer também não seria um jornalismo de aspecto partidário quer dizer esse engajamento também de certa forma já não estaria diluído na sua própria feição contraditória eu não estou dizendo aqui nem a questão da afirmação e de apoio a determinadas correntes políticas mas sim a sua própria configuração inclusive do site quer dizer o risco de esses sites ou desses blogs dito progressistas funcionarem apenas como dispositivos ou de autocontrole ou de intriga em determinados momentos nervosos como campanha eleitoral sei lá debates mais intensos por exemplo jornadas de junho que é um objeto muito interessante para ver o papel desses blogs no caso desses sites e consequentemente essa ideia da arena ela se se complexifica diante desse quadro quer dizer arena quem são os atores dessa arena se está falando para quem e a partir de quais interesses e que aí haveria assim até menciono em determinado momento no resumo expandido com todos os problemas comunicacionais aí embutidos aí envolvidos inclusive a ideia ou a premissa da participação social nas redes como que também é isso como isso pode ser domesticado exclusivamente e tecnicamente também exemplo filtro de comentários nas redes sociais é como que se materializa essa ideia da arena agora é evidente que existe um jogo de reapropriação aí narrativa no caso dos textos da chamada mídia tradicional e desses outros blogs revelando falando dizendo todas essas coisas eu vou retomar o ponto em que a Rosana estava respondendo a questão que eu tinha colocado que na verdade é uma grande questão para a gente que está pensando em estudar a crítica de mídia essa história do blog ser uma arena é bem interessante o observatório de imprensa também é visto como uma arena e acho que você mesmo considera aqui Cláudio que é um lugar de crítica ao acontecimento social os acontecimentos que se transformam em acontecimentos jornalísticos eu digo que eu retomo a questão que a Rosana estava o ponto que a gente estava porque assim fazer a crítica dos acontecimentos onde aparece a crítica de mídia aí porque assim o observatório da imprensa diz que faz a crítica o Viu Mundo diz que vou mostrar como era o que você não viu na mídia ele ainda mais vamos dizer mais claro assumindo a ideia de que ele vai fazer um outro tipo de jornalismo e aí eu acho que nessa discussão de crítica como é que a gente faz para separar o que é a crítica da sociedade à mídia a crítica que os jornalistas fazem aos acontecimentos esse acontecimento não foi muito bem coberto eu vou dizer o que está acontecendo eu vou falar de outro jeito mas ele não está fazendo a crítica de como foi que o jornal ou a TV cobriu então só para a gente ver como é difusa a fronteira dessas possíveis críticas de mídia ok? ok obrigado bom no seu relato sobre o blog eu fiquei com uma curiosidade na verdade de saber como ele se coloca enquanto ator político também no sentido de algum tipo de ligação política que ele possa ter ou não porque pelo título que você explica aí o subtítulo do blog ele dá a impressão de que é uma pessoa que está assim numa torre de marfim e vai contar a verdade sobre o que acontece o mundo mas a gente sabe que no campo complicacional isso não é bem assim que funciona então eu queria saber se nos textos ele se coloca politicamente enquanto ator político de alguma forma eu ia falar sim não eu queria te perguntar o seguinte quando a gente esses blogs eles têm essa posição que é muito relacional eles escrevem em relação a determinada coisa na verdade a cobertura da chamada mídia hegemônica tradicional e quando a gente acompanha a mídia hegemônica tradicional não tem muita eu particularmente não tenho muita dúvida que eu penso que é uma abordagem conservadora digamos assim e relativamente homogênea e de outro lado eu que no facebook acompanho boa parte desses blogs para mim o facebook eu acho que ele serve principalmente para isso o resto é distração meio boba acompanhar essa de alternativa mas eu também reconheço ali uma certa homogeneidade então a gente chega uma hora que a gente percebe a gente tem um cenário praticamente polarizado com duas posições mais ou menos homogêneas e embora eu tenda a concordar com muitas das posições que esses blogs colocam quando eu vejo esse cenário colocado dessa forma eu dou um passo para trás e penso onde estão todas as nuances e todas as ambiguidades e contradições que deveriam existir complexidades exatamente concordo com você é isso mesmo eu tenho a mesma percepção mais alguma pergunta muito na linha do que o Felipe já falou eu acho que a primeira coisa que a gente vê é que eles querem fazer jogos de oposição permanentes entre eles e eles fazem eles praticam tanto a autorreferência então fica o diário do centro do mundo compartilhando via o mundo e etc e tal e fica numa redundância e no outro lado a mesma coisa mas principalmente nesse período eleitoral a gente percebeu assim eu também vejo muito no Facebook esse compartilhamento dos links das postagens de toda a repercussão que toda toda a etapa do processo eleitoral era trazida ali e a impressão que dá é que eles tentam fazer algum tipo de inscrição no imaginário de que eles conseguiriam representar eles teriam uma representação muito bem moldada com umas fronteiras muito bem definidas sobre o posicionamento político deles e aí uma questão que parece super interessante de trabalhar seria pensar assim quais são as estratégias que eles usam nos textos deles como eles adaptam as estratégias do que seria um discurso informativo jornalístico que regras eles aplicam que estratégias eles aplicam e ao mesmo tempo como eles opõem essa estratégia à estratégia do outro então tipo como eles se classificariam como mais informativos e menos panfletários do que o outro é uma dúvida assim que eu tenho essa é temológico mesmo esse confronto eu notei aqui tem a ver qual que é o seu nome? Guto com a questão parece do reaproveitamento da notícia ou de notícias de como que é feito esse reaproveitamento e aí existe um debate epistemológico que eu tinha dito aqui quer dizer é você vai ficar a vida inteira reproduzindo o conteúdo do chamado jornalismo profissional nessa chave dual maniqueísta ou você produz conteúdo a partir de um determinado momento e aí agora tem problemas o que seria a produção de conteúdo nesse sentido? seria a produção de reportagens há outros modelos aí poderíamos entrar no debate só que é aí que está colocada a armadilha da revelação dessa arena ou dessas inconstâncias ou desses conflitos no choque de opinião nesse reaproveitamento de informações as mais variadas então a reportagem muitas vezes é apenas o sonho de uma noite de verão me parece que é aí que está a armadilha mais cruel desses embates e aí tanto você quanto Felipe descreveram um cenário aí que eu concordo perfeitamente agora inclusive eu tenho essa mesma sensação viu Felipe de eventualmente concordar e ficar incomodado concordando diante de como é mostrado de como é elucidado melhor dizendo sobre a questão da tomada de posição bom um recorte mínimo a gente sente ali que a Pito eles estão tocando a partir do desenho ali sintagmático ali presente agora o curioso é que todo momento há uma outra questão que pode ser trabalhada também uma tentativa de se colocar como o observador analista imparcial olha só eu estou desconstruindo nuances conservadoras aqui da mídia tradicional estou explicando traduzindo para vocês espectadores leitores e não estou me posicionando isso é muito frágil existe esse posicionamento a todo momento então há uma tentativa em vários principalmente na migração dessas informações desses textos do site para as redes sociais via facebook twitter ali é um certo uma tentativa de direcionamento de uma certa narratividade se colocando um pouco como esse jornalismo vigilante do interesse público essa coisa toda que pode ser questionada antes de tudo e aí a ideia de reaproveitamento dessas informações é o que eu consigo achar como pista diz Lênin nessas distinções de crítica então em determinados momentos eu tentei aqui destacar foi muito rápido estou tentando separar alguns textos em que a crítica a determinados veículos e procedimentos de aspecto editorial ideológico seja lá o que for é mais evidente mas é evidente que não se trata apenas disso e nem sei se isso é o mais significativo em vir ao mundo se eu fosse aqui lançar uma hipótese aqui rápida eu diria que se trata realmente de ordenamentos meio caóticos é verdade de uma ideia de acontecimento ou de acontecimentos sociais fundamentalmente do universo político brasileiro mas também da vida cotidiana dos problemas urbanos das grandes cidades isso é COA ali determinados impassos ou polarizações ideológicas de aspecto global desenvolvimentismo versus liberalismo América Latina versus crise europeia modelos isso está presente ali mas todos esses modelos ou essas oposições trabalhadas um pouco na chave desse ordenamento dos acontecimentos sociais agora pensar a ideia de arena de participação de convocação a determinados grupos é pensar a sociedade do setor da sociedade falando de como estão falando e aí me parece que é onde ou quando ou como se estabelece com mais desenvoltura a ideia de embate e aí a gente pode perguntar o embate também não é necessário mas não na chave do Fla-Flu ideológico então são as armadilhas colocadas diante dessas possibilidades mas também da materialidade de Viu o Mundo que se lança desde seu título Viu o Mundo que você não vê na mídia eu vou fazer então uma pergunta rapidinho para o Claudio porque eu estava pensando um pouco na apresentação da Gislene e depois no no que a gente falou um pouco dessa ideia da metacrítica não me parece nesse caso do jornalismo dito hegemônico e desse jornalismo dito alternativo mas como você bem coloca não é um jornalismo qualquer tem alguns desses blogs e talvez os blogs de maior visibilidade eles também têm uma uma legitimação digamos eles são também institucionais mesmo que seja num outro modo e a minha pergunta se volta então para o próprio jornalismo talvez e a Gislene comentou um pouquinho isso na pergunta dela o jornalismo seja um campo bastante específico ou bastante peculiar quando a gente pensa no processo de realização da crítica a crítica de mídia televisiva a crítica de cinema a crítica da própria internet elas me parecem ter uma outra feição que se particulariza no caso do jornalismo e não estou julgando isso em relação ao jornalismo mas me parece que o jornalismo mesmo para empreender a sua crítica seja numa posição de metacrítica seja nessa aparente dualidade entre um jornalismo tradicional ou profissional e um jornalismo independente ou alternativo ele sempre tenta de algum modo defender os seus próprios princípios é uma crítica que me parece defensiva nesse sentido de restabelecimento do próprio lugar do jornalismo como instituição e aí por isso que tem aquele movimento tautológico lá do trabalho da Vânia e da Gislene que mesmo quando alguém vai falar vai criticar a cobertura que se faz os próprios críticos que eram críticos ali no caso qualificados evocam essa mesma positividade do jornalismo que reafirma o seu lugar institucional então é difícil pensando na crítica como colocação em crise ou como algo que fura um determinado discurso de onde vem esse furo ao discurso jornalístico fiquei pensando é difícil mapear isso não acredito que as balizas sejam essas mesmas problematizar o lugar que eles estão falando na realidade porque a postura de Luiz Carlos Azenha na TV Record e nas suas reportagens especiais é distinta evidentemente da de Luiz Carlos Azenha ou essa instância pode ser o autor em determinados momentos o narrador em outros momentos mas tem uma outra crise aí também que a gente poderia colocar que é do modelo de negócios que já foi discutido aqui em outro momento curioso notar de que novas formas de práticas jornalísticas propostas por esses jornalistas já institucionalizados estão viciadas também na ideia do que é ser jornalista ou das demandas do jornalismo para os dias atuais contemporâneos isso fica evidente porque eu vou exemplificar a entrevista de Pablo Capilé e Bruno Torturra da Mídia Ninja para os entrevistadores de Roda Viva na ocasião estavam na bancada dos entrevistadores Caio Tullo Costa Alberto Diniz Eugênio Buti e o mediador Mário Sérgio Conti era o do jornalismo e ali havia um desconcerto que não era apenas geracional era um desconcerto diante de paradigmas que passavam fundamentalmente pelo debate sobre o modelo de negócios em determinado momento foi até a pergunta que Mário Sérgio Conti fez vocês estão dizendo que o jornalismo acabou? e aí Bruno Torturra responde mais ou menos assim vou tentar ser o mais literal possível não determinado modelo não tem mais sentido pensar uma lógica de produção numa gráfica num andar direção comercial em outro editoria em outro ao mesmo tempo Paulo Marcuno agora no no Fórum das Letras lá em Ouro Preto o que seria o método da Mídia Ninja? Ir ao confronto de determinada realidade de maneira visceral e improvável em determinado momento por que eu estou falando tudo isso? porque essas instâncias da prática jornalística ou da praxis que acabam diluídas nesse debate entre o que é o novo jornalismo inclusive então por exemplo em muitos momentos é a mesma coisa que está sendo dita pelo Reinaldo Azevedo e pelo Paulo Henrique Amorim por exemplo e aí existe uma um problema localizado em algum lugar que deve ser investigado do jornalismo como função crítica e isso tudo pode virar uma grande caricatura e muitas vezes é caricatura inclusive da própria representação do que é o jornalismo e que tem a ver com os resultados das noções do trabalho de Gislene e Vânia uma impressão ou percepção de determinados setores da sociedade sobre determinadas práticas mas eu queria achar uma outra palavra determinadas atitudes jornalísticas que se revelam muitas vezes inquietantes para a sociedade como um todo e para o próprio grupo de jornalistas o que só resta a ele portanto é estabelecer a dualidade talvez seja um caminho mais simples eu sou melhor que você porque estou falando de um lugar mais legitimado ou mais austero ou mais equilibrado ou uma palavrinha que é com mais discernimento que aí também tem a questão do convencimento bom esse artigo ele é um primeiro passo num projeto de pesquisa maior que é um projeto de pesquisa que eu tento trabalhar o papel do imaginário no sucesso de alguns de algumas produções audiovisuais para o cinema e para a TV do universo mainstream pesquisa naquilo que faz sucesso mundialmente e a ideia aqui é pegar uma produção recente que fez muito sucesso que é a trilogia do Batman o Cavaleiro das Trevas foi dirigida e escrita praticamente pelo Christopher Nolan e trabalhar a construção do imaginário como que que imaginário emerge dessa dessa trilogia e o recorte específico é para o arquétipo do vigilante como que o arquétipo do vigilante há vários arquétipos há vários simbolismos trabalhados dentro da trilogia mas a ideia é focar no arquétipo do vigilante e no título a questão da salvação pela ciência tecnologia e ética é a salvação no conceito da filosofia clássica de atingir a vida boa a vida justa a felicidade nesse sentido uma primeira impressão é um trabalho em construção ainda a primeira impressão é que o Batman desses heróis contemporâneos criados principalmente a partir dos Estados Unidos eu posso até falar um pouquinho mais para frente como esses heróis a classificação de alguns desses heróis é até questionável em relação ao herói clássico ao herói que o Campbell mapeou ou que o Diu Han trabalha ou que outros estudiosos do Imaginando trabalham porque ele não atende a todos aqueles ou não atende a maior parte dos esquisitos daqueles heróis talvez esteja se criando aí uma nova categoria mas aí é a dúvida porque o Diu Han se a gente for seguir o Diu Han o Gilberto Diu Han ao pé da letra ele não entende que haja a criação de novos arquéticos ou mitos que haja ele entende que há apenas uma atualização por isso que o meu receio ainda de tratar essa questão bom, mas o Batman seria dentro desses novos super-heróis um dos mais humanistas apesar de toda a aparência fascista dele eu vou tentar explicar o porquê que essa é a primeira impressão humanista primeiro porque ele é provavelmente o mais humano dos heróis ele não tem nenhum super-poder por algum acidente de laboratório ou por alguma mutação genética ou dado por algum deus e porque ele se constrói basicamente a partir da ciência e da tecnologia quer dizer de uma preparação física e de uma construção de vários recursos tecnológicos e claro pelo poder econômico dele ele é o Bruce Wayne um playboy tem muito dinheiro pelos cálculos a sexta maior fortuna do mundo dentro do universo ficcional então permite a ele ser esse herói humanista humanista também porque há uma impressão de que a ética que ele os princípios éticos que norteiam ele são princípios muito kantianos e eu vou tentar explicar isso um pouco mais pra frente eu estou trabalhando aqui o conceito de imaginário do Gilberto de Urã basicamente não dá pra explicar longamente mas é um conceito de que o imaginário é um percurso antropológico entre o biológico e o social e o cultural de mão dupla que vai e vem e que ele os símbolos todo o simbolismo que emerge os arquétipos mitos que emergem emergem durante esse percurso e no encontro desse percurso biológico dessas características biológicas anatomobiológicas ele parte da escola de reflexologia russa dos gestos dominantes do ser humano no encontro disso com a natureza e com a cultura bom no Batman Begins que é o primeiro filme da série da trilogia aqui um parênteses o Batman ele teve várias narrativas eu vou me concentrar nessa claro que algumas características dessas são diferentes de outras narrativas em graphic novels em gibis ou em séries televisivas mas o mais importante é que ela mantém aquilo que seriam os elementos canônicos do personagem quer dizer você vai encontrar lá no Batman na trilogia do Nolan tudo aquilo que caracteriza o Batman pelo menos num núcleo comum do seu imaginário nessa trilogia no Batman Begins o primeiro filme da série é apresentada a formação do Batman a origem quer dizer o Nolan aí ele segue na trilogia ele segue o percurso do herói clássico que você trata da origem do auge e da morte ou do renascimento no caso do Nolan vai tratar do renascimento então nesse primeiro episódio que é a origem ele mostra a formação do Batman e ali ele começa a construir ou ali aparece fortemente o arquétipo do vigilante e esse arquétipo do vigilante ele vai aparecer numa complexidade ou numa dualidade que mostra tanto os aspectos positivos quanto negativos dele mas o arquétipo do vigilante não está só no Batman ele está também em outros personagens ele está por exemplo no Hazar Gur que é o homem ou um personagem responsável por preparar o Batman física e psicologicamente e que é o líder de uma organização secreta chamada Liga das Sombras e ele está também no Carmine Falcone que é o chefe da máfia em Gotham Sea esses três personagens por diferentes aspectos encarnam o arquétipo do vigilante eles preenchem o arquétipo do vigilante com diferentes características a gente poderia classificar as características como positivas e negativas nas positivas num primeiro momento estariam o Batman o Bruce Wayne o Batman e o Hazar Gur responsável pela preparação e formação do Batman por quê? porque é positiva positiva entre aspas porque eles a finalidade do trabalho deles a intenção por trás da ética deles é salvar o mundo e aí em vários aspectos e no negativo o arquétipo do vigilante visto sob o quanto visto negativo estaria o Carmine Falcone líder da máfia local por quê? porque a vigilância que ele exerce é uma vigilância de pura vingança quer dizer contra a lei que ele estabelece é a lei da máfia enquanto os outros dois estariam dentro da lei da sociedade normal e que quem não cumpre a lei da máfia sofre o processo de vingança essa seria o arquétipo a visão negativa do arquétipo do vigilante o Nolan vai apresentar entre vários dilemas éticos filosóficos mas precisamente éticos que ele coloca um que parece recorrente na obra dele ele apresenta isso no Batman e agora no Interestelar ele volta a trabalhar esse dilema que dentro do arquétipo do vigilante do aspecto positivo você tem o Hazard Gould e você tem o Batman o Hazard Gould teria numa leitura possível uma visão utilitarista do mundo quer dizer a intenção do Hazard Gould é salvar a humanidade mas para fazer isso ele quer destruir Gotham City porque Gotham City é a fonte da corrupção e ele acha que todos estão contaminados mesmo os inocentes e que não tem jeito então você mata todo mundo e você salva a humanidade típica visão utilitarista mata poucos e salva muitos o Batman ao que tudo indica é um kantiano ele nunca mata pelo menos na trilogia do Nolan ele não mata nem o Coringa se ele matasse o Coringa ele seria um utilitarista mas aí ele passaria para o lado do Coringa ele seria um assassino igual ao Coringa então ele o imperativo categórico para usar um termo do Kant do Batman é não deves matar então ele não mata então o Nolan traz na discussão do arquétipo do vigilante por exemplo essa discussão ética que aponta para um perfil do Batman como um humanista aí entre aspas ainda como eu falei é um trabalho uma pesquisa em progresso ainda não deu para analisar todos os detalhes mas aponta para essa ética do Batman isso é um dos aspectos o outro aspecto a ser estudado é como que ele trabalha com a ciência e a tecnologia para construir os personagens a gente tem que lembrar que não só os equipamentos mas a forma de agir do Batman o Batman é um detetive ele nasce como um detetive então a lógica detetivesca do Batman é a empírico racional ele age como um cientista tentando encontrar pistas para solucionar algum problema então o caminho da pesquisa é basicamente essa levantar todo o simbolismo que aparece nessa trilogia principalmente o simbolismo em torno do arquétipo do Vigilante claro como eu falei há outros arquétipos por exemplo tem o Coringa como o arquétipo clássico do Joker do próprio Coringa do Calhão e toda uma riqueza ali quer dizer quando a gente pega o Coringa por exemplo a gente vai remeter ao arquétipo que alimentou na mitologia grega Dionísio a história de Dionísio e se a gente vai ler Esíldo lá na história na genealogia na Teogônia dos mitos gregos Dionísio era extremamente cruel não é essa coisa do barco que a gente vê hoje da festa não Dionísio era um dos deuses mais cruéis e o Coringa é isso então tem uma riqueza de arquétipos mas na pesquisa vamos centrar no arquétipo do Vigilante e aí a questão do Vigilante o Vigilante não cumpre todos os requisitos dos heróis ele por exemplo ele conhece o pai dele normalmente o herói ou ele nasceu por geração espontânea lá em cada um Star Wars é de um jeito na religião católica é de outro todo mundo sabe ou ele não conhece o pai Batman conhece o pai ele não tem nenhum desafio sobrenatural pelo menos na trilogia então não tem uma série de características que caracterizam o herói e ao mesmo tempo apesar de ele ter uma característica positiva a formação do caráter dele dentro desse arquétipo do Vigilante é baseado na vingança ele quer se vingar da morte do assassinato dos pais então assim a construção do imaginário a partir da trilogia do Nolan e que talvez essa construção traga os elementos alguns dos elementos claro que não mora tudo sucesso não mora tudo aí mas traga alguns elementos que façam a identificação da audiência com a história com a narrativa com o mito do Batman através desses arquétipos ou desses mitos Então Silvio a gente achou muito interessante seu trabalho para mim particularmente que não conheço tanto esse universo dos super heróis foi muito curioso muito estimulante até para voltar assistir e tudo mais então parabéns pelo trabalho que está muito interessante muito instigante e o caminho que a gente pensou para colocar uma pergunta para você no sentido mesmo de uma curiosidade de como você vai desenvolver o seu artigo a sua pesquisa é no sentido de pensar o seguinte se o filme ao trabalhar com o imaginário e com arquétipos que são elementos muito sólidos muito estabelecidos que apesar de serem atualizados eles nunca são desconstruídos de fato se ao trabalhar com esses elementos o autor como ele consegue colocar uma perspectiva autoral e se ele consegue com isso furar um pouco essa solidez para construir uma crítica quer dizer se ele consegue diante desse universo tão rígido tão sólido e tão compartilhado como ele consegue talvez construir uma perspectiva crítica autoral uma posição crítica que fure um pouco esses discursos mesmo não só do ponto de vista do imaginário mas discursivo como você fala o discurso da ciência da tecnologia será que há algum ponto em que ele desconstrói ou pelo menos questiona esses discursos agora a gente complementando o que a Nara está falando até pensou diversas categorias e a gente entende que seu trabalho está nascendo agora no contato com o que o grupo todo também está tentando fazer de várias balizas que a gente poderia oferecer para o seu trabalho ter esse viés crítico ou que a gente achou que agora na fala você estava dando muito mais elementos que eu sei que vão vir mais que no resumo para a gente se balizar então a gente pensou uma crítica na categoria temporal por exemplo as histórias do Batman e a construção desse herói a relação transmediática dos filmes com outros você mesmo citou agora com o HQ com outros registros como eles se complementam criticamente do imaginário coletivo em confronto com o individual nessa construção que você cita no resumo do arquétipo do herói e a atualização dele como vigilante depois como Batman parece que tem várias camadas mesmo dentro dessa perspectiva de pensar o imaginário que poderiam fazer o contraponto e te retirar do começo do núcleo do seu estudo que é esse objeto que é a trilogia do Batman e acho que a nossa pergunta maior é assim o seu desafio a gente imagina como parte de trabalhar arquétipos e o imaginário que tem uma para nós soa assim é resolvido conceitualmente contra uma abertura crítica ou uma dobra crítica ou uma tentativa de desconstrução e o arquétipo tem uma solidez construída na repetição dele como você vê essa dualidade bom vou deixar a questão da desconstrução sei que permei as duas perguntas um pouco mais para frente porque eu tenho problemas com ela mas a questão do autoral assim claro ainda está no começo uma primeira pista é isso que eu falo da como é recorrente no trabalho dele essa discussão filosófica entre dois aspectos agora eu estou tentando me concentrar no imaginário que emerge dos filmes eu não fui buscar nem processo criativo dele não fui pesquisar intenções ou como ele construiu e também não fui pesquisar como que isso rebate na audiência quer dizer eu não fui atrás da recepção para ver quais as interpretações possíveis eu estou levantando uma uma narrativa possível uma interpretação possível sustentada por elementos que aparecem ali ali no na trilogia então não sei te dizer quais são os aspectos autorais claro existem aspectos estéticos evidentes na 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 autoria da autoria do Nolan e por exemplo essa discussão filosófica como a predileção dele para os kantianos a gente vê que nas narrativas os kantianos sempre tem uma razão final ou resolvem melhor a situação a questão da desconstrução é eu acho que a desconstrução ela ela precisa de alguém que desconstrua a desconstrução porque no gibis o Watchman ou o Alan Moore fala assim quem vigia os vigilantes a pergunta é quem desconstrói os construtores porque você desconstrói e talvez não chegue a lugar nenhum e se e qual se a desconstrução busca criticar intenções não reveladas ou irreveláveis quais são as intenções não reveladas e reveláveis da desconstrução quer dizer talvez seja necessário uma desconstrução da desconstrução agora ela é importante ela é importante não dá para negar que ela é importante mas não basta ela eu acho que tem que ir além dela tem que se construir algo a partir daquilo que se tenta entender melhor se tenta ter uma visão crítica então eu ainda estou numa etapa de mapear o imaginário e identificar quais são esses arquétipos e que tipo de relação eles podem estabelecer ou podem permitir que estabeleçam uma interpretação agora as intenções por trás talvez quando eu for investigar processo criativo e recepção eu consiga entendê-las melhor no âmbito maior nesse artigo vou me centrar no mapeamento do imaginário e dentro da pesquisa que tem um viés mais amplo aí sim vou buscar essas informações bom Silvio eu não tenho certeza se isto é uma pergunta ou se é mais uma vontade de bater papo com você sobre o seu tema que é extremamente instigante tem coisas nas quais eu me grudo há empatia há investimento assim instantâneo e até quando eu estava lendo o seu resumo ontem eu senti isso que vontade de falar sobre isso vamos conversar sobre o Batman mas eu gostaria de trocar figurinhas agora conversando isso não é uma pergunta é uma conversa é uma tentativa de trocar ideias sobre algumas coisas que foram faladas aí agora na mesa uma delas eu vou começar sobre a questão da desconstrução porque ela é muito importante ela é muito importante para o universo com o qual eu tenho trabalhado que diz respeito à linguagem a crétipo é indesconstruível ele se modaliza e parece que desaparece mas ele é macro imaginário dando sustentação para a humanidade atravessando séculos ou seja o que eu estou colocando você pode rebater tudo isso que eu estou colocando discordar porque surgiu aí e é uma questão importantíssima e básica de entendimento de como funcionam os blocos de imaginário como vetores na condução eles não são mexíveis quando a gente lê Gilberto de Rã e você é um leitor também eu li no passado uma das coisas que a gente se pergunta o tempo inteiro é como é que isto começou ou será que foi desde sempre essa primeira divisão entre o regime diurno e regime noturno eu fico com a impressão que é algo do homem lá da caverna do primeiro já estava lá essa divisão e a partir daí que todos os arquétipos vão se se colocando então eu fico com a sensação claro que eu não sou experta sobre o assunto que a questão do arquétipo é a questão do humano construindo o mundo a ser vivido por esse humano e que então não entra em questão em nenhum momento seria um equívoco pensar em desconstruir ele é modalizado agora o que eu queria colocar também eu podia ficar nessa conversa com você dias meses talvez anos gravando ia dar algum texto alguma produção o que eu queria lembrar quando você estava falando Silvio sabe o Batman conhece o pai e a mãe mas ele tem uma característica de todos os heróis das nossas fábulas que conhecem o pai e a mãe ele perdeu ele entrou no mundo em falta e como ele entra no mundo em falta e entra como um perdedor pode não ser perdedor de dinheiro porque é milionário de nascimento perdedor de uma coisa muito importante ele olha o mundo como uma tarefa então talvez fosse bacana olhar porque isso é um estereótipo na nossa cultura e é interessante se a gente pegar fábulas da antiguidade que esse estereótipo a gente pensa o Batman como um efeito imaginário ocidental mas esse estereótipo agora ao qual eu me refiro do que nasce em situação de perda ele é mundial você pode ver em literatura chinesa japonesa os velhos contos árabes cujas origens a gente não sabe direito qual foram mas tudo bem vamos tomá-los como legítimos contos árabes está lá essa categoria ou esse tipo ou protótipo ou se quisermos um protótipo porque implica um ideal um modelo ideal mas a rigor um estereótipo um micro bloco imaginário bem abaixo do que é um macro bloco como são os arquétipos eles estão lá e o Batman compartilha isso com ele o estar em situação de perda que faz um cara que entra no mundo e na vida de uma outra forma diferenciada eu gostaria de lembrar um personagem recente do qual eu gostei muito porque eu curti muito ler os livros Harry Potter que nasce em perda e todo o resto da saga é exatamente por causa da situação de perda então Silvio isso foi foi mais bate-papo vontade de de meter o pedreiro a colher no seu trabalho que é muito esticante para mim por conta dos meus próprios interesses e acho que eu vou curtir horrores e ler o resultado final dessa sua pesquisa obrigado eu além de agradecer eu compartilho a questão dos arquétipos realmente é impossível desconstruí-los o que eu não refleti profundamente ainda é na questão dos mitos quer dizer nas narrativas mitológicas que surgem a partir dos arquétipos e que são preenchidas culturalmente localmente historicamente não sei se cabe ou não uma disfunção mas isso não me preocupa meu foco não está na desconstrução nesse momento pelo menos e a questão do crescer em falta porque ele perde os pais quando tem 10 anos e tem outras narrativas que mostram isso e isso que me instiga também a repensar essa afirmação do Diu Han de que você não há mitos fundadores e você não tem mais nada depois deles você só os atualiza porque um mito fundador baseado seria os baseados no arquétipo do herói nas mil faces que os heróis assumem conforme o trabalho do Campbell mas num levantamento assim cultural de todas as características do herói o Batman e muitos desses heróis contemporâneos que surgem dos gibis principalmente norte-americanos eles se diferenciam em vários aspectos um aspecto que é uma diferenciação recente é a adolescência normalmente o herói ele salta da infância para a fase adulta o Peter Parker que é o Homem-Aranha ele se transforma adolescente e atualmente na televisão a gente tem duas séries que é Gotham e Smallville que mostram o super-homem e o Batman adolescentes o Gotham vai mostrar ele adolescente então tem umas atualizações que talvez estejam escapando desse mapeamento inicial do que é o herói e nem sei se o Vigilante cabe o Vigilante é uma coisa muito forte atualmente norte-americana surge desde o Faroeste e vem então isso é algo que eu ainda estou refletindo mas a sua colocação é perfeita Oi Silvio Oi é o seguinte bom o Batman na na TV ele tem a série né série dos anos 60 eu acho o personagem de 39 que tinha muito esse viés caricato cômico que foi o viés que o Tim Burton obviamente dialogou na criação do Batman dele que é o Batman que eu gosto na verdade particularmente eu acho que detesto a trilogia do Nolan mas de qualquer modo assim você tem essa referência do Batman que é meio farcesca com o Tim Burton você tem essa reconstrução do personagem nas histórias em quadrinhos a partir do Frank Miller do Cavaleiro das Trevas depois ele vai retomar desde o começo a cronologia com o Batman ano 1 atualizando esse personagem que era de 39 e pondo outra densidade o Cavaleiro das Trevas ele tem normalmente os personagens que são os especialistas no Cavaleiro das Trevas eles são maltratados mas tem uma crítica que um psicólogo acho que faz ao Batman ele diz que ele lança a teoria de que aquele tipo de vigilante criava o seu antípoda então o Batman na verdade ele não combatia os supervilões apenas ele determinava o surgimento de supervilões isso no certo sentido se comprova na história porque o Coringa está catatônico ele está internado ele é um cara totalmente apático e depois quando ele vê pela primeira vez esse retorno do Batman ele também retorna como um vilão monstruoso que vai assassinar um monte de gente desculpem o spoiler dos quadrinhos tem um outro momento da história do Cavaleiro das Trevas talvez o clímax que é o confronto outro spoiler entre o Batman e o Super Homem quando o Super Homem é o representante do establishment é o cara que o o Egan manda lá para conter o Batman e tem aquele apocalíptico confronto entre os dois eu não vou dizer o que acontece no confronto mas de qualquer maneira você tem um herói que não é apenas humano ele é torturado por dúvidas ele não sabia se voltava ou não como vigilante aquilo é uma coisa que está dentro dele que quase que o força a voltar tem essa coisa que ele sabe que ele está velho ele se sente culpado pela morte do Robin tem uma série de dúvidas sobre o papel dele tem esse questionamento questionamento da sociedade do papel dele em função disso e tem enfim também esse confronto numa sociedade em que os super-hóis estão proibidos em que o Batman o super-hóis é esse representante do governo dos poderes dominantes e o Batman surge na verdade dentro da tradição norte-americana como representante dessa vontade popular dessa vontade liberal desse questionamento ao poder constituído eu não vejo nada disso no filme do Nolan então me pergunto também se em alguma medida não é um Batman pós 11 de setembro se não é muito também se esses arquétipos também às vezes não se reconstroem em função de outras demandas da sociedade eu não sei se esse Batman enfim eu me pergunto também isso em relação a trilogia se ele não é um Batman mais cheio de certezas do que esse Batman vamos dizer que o Frank Miller deu uma seriedade uma densidade humana que o personagem de 39 obviamente feito para adolescentes depois pessoas mais velhas começaram a se interessar por história em quadrinhos trouxe é isso e também essa seriedade essa coisa sisuda essa comprovação tecnológica dos equipamentos que ele usa isso também não marca muito uma época eu não sei essa necessidade de ter um Batman sério uma coisa que nunca existiu antes na verdade nem no cinema e nem na TV é só um pouco isso eu vou fazer uma pergunta que é um pouco no que as meninas problematizaram e também que o Edu falou Silvio e pensando na sua pesquisa num escopo mais amplo mas também nesse recorte para o simpósio é justamente em torno dessa questão da crítica e das várias possibilidades de estabelecimento de uma perspectiva crítica que só nessa tarde de hoje já são muitas para nós como é que você eu vou escolher uma das possibilidades você como alguém que vai analisar essa trilogia a partir de um referencial teórico que me parece pelos autores que você elege ele tem uma perspectiva crítica não a teoria crítica no seu sentido franquiportiano também não é propriamente a desconstrução derridiana mas há uma perspectiva crítica nessas teorias que tratam desses temas da narrativa dos arquétipos do imaginário sobretudo e há o seu lugar que aí é esse lugar da academia o lugar da universidade como um lugar de produção crítica e nós olhamos para esses objetos midiáticos pretendemos às vezes somos mais bem sucedidos outras vezes menos sob essa perspectiva crítica também e aí vem a minha ideia que eu estou um pouco obcecada por ela a Mayra já revelou que nós somos pessoas obsessivas essa ideia foi uma chance a ideia da dobra crítica de novo como você neste lugar que estabelece uma crítica sobre esses produtos e essa trilogia que ela é curiosa porque ela ao mesmo tempo ela é digamos de um certo discurso hegemônico do cinema hoje eu escolhi essa palavra para falar disso mas podia ser de outro tipo na história do Batman que se liga a várias outras produções também nas mídias feita por um diretor que tem a sua faceta autoral que é o Christopher Nolan o Christopher Nolan eu não acredito que nós possamos dividir a produção dele mas o Christopher Nolan do Amnésia do Insônia a Origem a Origem e agora o Interestelar ele é o mesmo Christopher Nolan que faz o Batman então de algum modo você olha também para essa mistura de um autor de uma produção de gêneros cinematográficos e você vai olhar para esse objeto me parece de forma crítica e a minha pergunta da dobra é essa como é que em algum momento você não você Silvio mas você como esse analista dessa obra também pode furar para usar um pouquinho a palavra que a Nara falou aqui que a gente já tinha falado esse objeto também que me parece querer ser menos totalizante na perspectiva que o Nolan apresenta essa trilogia de um super herói do que outras representações de super heróis Alguém mais tem uma pergunta? Então eu volto para o Silvio por favor Vou começar pelo fim então primeiro pela sua Assim eu não tenho nada contra a crítica e acho que eu pratico ela o tempo todo eu tenho restrições contra o pensamento desconstitivista acho que ele vai até certo ponto mas não avança muito além disso eu acho que a crítica desde a Grécia Antiga ela está presente acho que a desconstrução ajudou a gente ali um pouco mais a se livrar daquela ingenuidade da metafísica então assim não penso que a minha análise não vá ser crítica acho que ela vai vai se embasar numa série de autores que tem uma visão crítica mas que talvez não sigam algumas escolas como a clássica do Derrida ou de outros Nietzsche ou de outros que pregam a desconstrução mas acho que vai ter muito menos a teoria crítica da comunicação que essa realmente na minha visão não é seguível nesse momento mas ela vai ter uma visão crítica imagino eu agora eu estou tentando partir de um espaço quer dizer da construção do imaginário em cima de arquétipos que é um espaço que independe das intenções de quem criou a obra e das leituras da recepção trabalhando com os arquétipos eu tento encontrar isso que pode ser comum a todos e a partir daí fazer um aprofundamento na análise em relação a seriedade do Nolan eu consigo ver que ele cria certas tensões muito interessantes e assim o Batman teve momentos sérios em 41 42 quando ele vai para os para os Pope Fictions ele não é só sério como ele é cruel é um dos super-heróis mais cruéis que existem ele mata tortura ele assim ele é seríssimo e amedrontador ele quase não é mais detetivo é quase um gibi de horror e eu acho que no segundo filme da trilogia quando ele se coloca junto com o Coringa ele constrói uma tensão psicológica que deixa muito tênue a linha do vigilante se o vigilante é bom ou se ele é mal dentro desse dualismo tradicional ele é muito próximo do Coringa ali e o Coringa sabe disso tanto é que fala para ele isso então acho que essa complexidade psicológica que o Nolan traz muito inspirado pelo Frank Miller pela graphic novel tanto é que ele assume o nome de Cavaleiro das Trevas vindo do Frank Miller é super enriquecedora para a nariz agora ninguém está aqui definindo que é um filme de arte é um filme mainstream dentro de uma lógica de produção e distribuição do cinema norte-americano da indústria cinematográfica e que tem lá todas as suas características efeitos especiais o bem vencer no fim enfim mas isso não elimina a possibilidade de interpretações polissêmicas ali dentro daquela leitura algumas delas muito sérias no meu ponto de vista mas como eu te falei acho assim tem uma outra ponta da história que é a recepção que isso seria uma etapa a ser investigada antes dos momentos finais fazer um agradecimento aqui pela possibilidade de transmissão pela IPTV o Ulisses e o Carlos nos ajudaram nessa longa jornada eu agradeço a isso esse é um recurso muito interessante e acompanhando aqui pelas minhas redes sociais nós temos alguma plateia que está se beneficiando dessa transmissão depois da gravação da divulgação disso e nós temos inclusive uma integrante do grupo a Juliana Doreto que está nos assistindo ela está em Portugal não pode estar aqui ela tem também uma participação no evento que será feita à distância e ela está acompanhando o seminário eu acho isso algo que deve ser ressaltado e que possibilita que a gente dialogue com mais pessoas e que tenha no grupo participações também não presenciais isso é a primeira vez que o Mediato tem a participação virtual de um integrante então isso é muito bom agradeço o Ulisses e o Carlos e passo a palavra então para a Andrea e para a Nara para a nossa última apresentação de hoje que se chama Ruínas Imagéticas do Real na Arte Contemporânea uma perspectiva crítica a partir de obras da Bienal de Artes de São Paulo e com isso nós fechamos então o ciclo dessa tarde não é fácil ser as últimas no caso a falarem mas eu tenho certeza que elas vão aqui trazer elementos importantes para nós obrigada pela paciência de todos de estarem aqui conosco até essa última apresentação nós vamos tentar fazer valer muito a pena nós pensamos uma proposta juntas e durante esse processo a gente se concentrou a gente percebeu como as diversas nuances que a gente podia atribuir como críticas em relação desde a escolha de um objeto até a temática que esse objeto envolve uma postura metodológica e uma saída pretensamente conclusiva para o trabalho e cada uma dessas dimensões propunha para a gente uma perspectiva crítica de uma maneira diferente então a gente resolveu partir nessas camadas todas desde um objeto que foi a 31ª Bienal de São Paulo acreditando que o desafio de pensar a arte contemporânea trazia em si já uma uma dimensão crítica pela escolha do objeto e pela possibilidade de trabalhar com o campo da arte mas a nossa pretensão era descolar o nosso trabalho em relação às teorias de crítica de arte e entender que a arte hoje vive um desafio que é no seu contato com as mídias que é no contato com os espaços institucionalizados e fora deles e no domínio que o público tem dos aparatos e dos recursos para criar produções que são muito parecidas com o que a gente viu dentro de um prédio de uma Bienal então o nosso desafio era esse então enquanto a Nara está falando eu vou passar algumas imagens de autoria própria da dupla e no final tem um vídeo nossa visita da Bienal então é primeira questão que nos chamou atenção diante desse objeto da Bienal e das obras de arte é justamente a dimensão de crise que ela coloca quanto a própria arte pela fronteira que ela ocupa com as mídias com os discursos da comunicação a gente trabalhou um pouquinho com o Fabrini que é professor de estética aqui da universidade e ele coloca justamente essa questão sobre a arte relacional sendo que a Bienal é um dos grandes eventos de arte relacional como essa vertente da arte contemporânea que busca uma aproximação com o mundo da vida apesar de usar de linguagens artísticas que não são as linguagens tradicionais então nesse percurso acaba se aproximando de linguagens das mídias aproveitando temas que vêm das mídias temas que são muito muito quentes vamos dizer assim no debate público falando sobre esses temas e usando inclusive de recursos de interatividade porque a arte relacional busca justamente construir espaços de vivência partilhada espaços compartilhados de existência no espaço da Bienal no espaço das instalações e nesses espaços de vivência partilhada buscar por meio disso uma renovação do regime do visível como diz o Rancière sobre esse tipo de arte e aí a questão que se coloca há várias camadas críticas como a Andrea falou primeiro lugar uma crise que se coloca quanto a própria arte os críticos de arte tentam recuperar e restaurar esse lugar da arte e o lugar da crítica tentando buscar onde está na verdade a autonomia estética da arte relacional como diz o Fabrini a arte relacional não tem mais esse objetivo de ser uma obra de autonomia estética de ter normas internas de organização e aí a questão que os críticos colocam é justamente essa quer dizer se a arte relacional nessa fusão de estética e política ela cumpre um objetivo crítico ou se ela acaba sucumbindo ao mundo da comunicação ao mundo da vida se o usuário ao passar de fruidor o público perdão ao passar de fruidor para o usuário se o fruidor o público nessa passagem de fruidor para o usuário se ele perde também a sua autonomia de reflexão e de interpretação diante da obra então ao mesmo tempo também qual é o lugar da crítica diante de uma obra de um tipo de obra que é artística é artística porque está num espaço institucional da arte mas ao mesmo tempo não é mais a arte a obra de arte autêntica ou autônoma vamos colocar assim como a crítica tradicional chama e classifica então o desafio da própria crítica então o que a gente gostaria de entender também é mapear um pouco esse debate que os críticos colocam e as tensões que eles enxergam nessa tentativa de alargamento do visível e ao mesmo tempo tentar entender qual a possibilidade de construção crítica nas próprias obras o tema a curadoria da Bienal desse ano se norteou pela proposta de presentificar coisas que não existem então as obras trazem à tona formas de inexistência ou de silenciamento dos discursos sociais então há uma série de temáticas tabus que são trazidas à tona há temas ali que são tabus de objeto para usar a terminologia ficotiana então uma das obras que a gente optou a analisar escolheu por analisar trata do aborto e dar visibilidade para abortar e para as mulheres que abortam outra delas essa é a obra sobre o aborto tem uma outra obra chamada Afro-Ufo que na referência ao elemento afro busca trazer à tona identidades periféricas e uma terceira obra que se chama Errar de Deus que tem a ideia de colocar o visitante em contato com Deus por meio de pequenos telefones o que não deixa de ser uma questão polêmica e um tanto tabu porque é uma representação do sagrado e isso nunca é uma coisa muito tranquila então a nossa primeira hipótese era que a grande talvez a abertura crítica que as obras buscassem estivesse na representação desses temas considerados tabus de fato aí há uma possibilidade de crítica de crítica sobre a realidade social embora muito pautada pela agenda da mídia e por temas que aparecem nas mídias então a obra também não consegue essa autonomia em relação às mídias ela acaba sendo pautada por esse debate público então a primeira hipótese era essa e de fato pode haver uma possibilidade de crítica em relação às temáticas sociais da vida cotidiana e da nossa realidade mas talvez a maior possibilidade de crítica dessas obras onde está o que talvez seja a dobra crítica é a condição das próprias obras se problematizarem e elas se problematizam porque elas partem de que a elas falta alguma coisa elas não são completas porque elas precisam da interação do usuário para que aconteçam para que existam então elas também propõem essa convocação do corpo do usuário o corpo faltante o corpo na sua materialidade e talvez aí mais do que na temática tabu talvez mais aí esteja uma possibilidade de dobra crítica dessas obras e de alargamento do visível e de uma espécie de uma forma de interferir sobre os regimes do visível como diz o Rancière para ele é quando a obra de arte busca interferir sobre a partilha do sensível ela assume uma posição política política porque está lidando com algo da vida comum da vida partilhada do mundo partilhado e talvez nesse sentido alterar um certo regime mais do que do visível do sensível mesmo é que essas obras possam ter um engate político alterando o próprio fazer artístico ou revelando uma tendência de alteração claro que isso se repetindo a possibilidade de crítica também se esgota então também se esse recurso é utilizado a exaustão a possibilidade de crítica diminui muito mas essa é a nossa hipótese acho que a Andrea vai complementar agora o que a Nara começou a falar surgiu na nossa visita da Bienal e é interessante que essa ideia da invocação dos corpos ou retomar essa perspectiva que é também teórica tenha surgido quando a gente colocou os nossos corpos em movimento em contato com as obras e aceitando a proposta de interatividade a gente está usando primeiro esse termo genericamente para pensar como essa chamada para interação ela é ao mesmo tempo uma convocação e ao mesmo tempo uma perda desse nosso desse uma perda porque é um lugar vazio em que cada usuário se insere a gente teve essa sensação entrando nas obras vendo os recortes de corpos que muitas faziam como manequins recortados ou figuras humanas despedaçadas ou todas as formas lembraram em algum momento para nós que a arte ela vem se modificando criticamente a partir da medida do corpo humano no sentido mais ampliado que essa medida pode ser um conceito sobre o que é o humano então na obra sobre o aborto a mulher é construída com arames até a gente enxergar a parte do corpo humano ali destroçada uma perna de arame muito maior do que a proporção do que nosso próprio corpo ali presente demorou um tempo para a gente visualizar e a gente começou a pensar que isso independente a gente queria deixar claro da qualidade ou não das obras nossa discussão pretende se destacar disso se destacar de fazer uma crítica de arte sobre as obras mas perceber como essa inclusão dos corpos como uma medida para a produção artística e essa medida hoje a gente acredita que está na interatividade assim como está nos discursos midiáticos a interação com o usuário o espaço em que você numa das obras reportando também pega um telefone você pode usar você grava sua voz e outros usuários ouvem a mensagem esse errar de Deus é uma obra muito interessante você entra tem uma sala com diversos telefones você atende e você ouve uma mensagem na hora que eu peguei era uma assim oi você aqui de novo e era interessante Deus falando comigo mas é uma mensagem muda porque são as pessoas visitantes que gravam a próxima mensagem e ela às vezes passa nos autos falantes da sala às vezes você atende o telefone e ouve a mensagem que é para você e tem um catálogo telefônico dependendo do telefone que você senta você ouve uma mensagem diferente gravada por um usuário diferente então o que está recortado para nós dessa perspectiva do corpo a voz a voz que acabou né então e a gente só queria dizer como frase final de que essa perspectiva da invocação dos corpos pode ser tanto vista nessas obras em que a imagem é premente porque a gente está lidando com um material imagético que são essas obras já mas também quando a gente trata de imaginário o lugar imaginário onde é inserido esse corpo e a gente pode estender para uma individualidade subjetividade como ela é representada ali né essa é uma proposta assim até como vocês estão problematizando muita questão do corpo eu vou tentar partir de um lugar que me parece que já está um pouco decidido pelo resumo expandido de vocês algo vocês não necessariamente problematizaram mas a minha pergunta um pouco se encaixa nisso que é algo que eu estou me debatendo até conversei com a Rosana sobre essa ideia da representação ou das políticas de representação enfim e da arte contemporânea se de fato a sua tentativa no caso da arte contemporânea é a de representar ou de furar essa representação no sentido de buscar uma simbolização de algo que não necessariamente está nem domesticado diria mas está em algum momento fora da linguagem e aí ela possibilita essa arte contemporânea tem essa potência de simbolizar isso digo a linguagem aqui no sentido disso que permite as visibilidades ou que pode também ser estabelecido como cultura então é mais nesse sentido eu vou vou passar para o Felipe que é um complemento eu acho primeiro eu queria parabenizar pela escolha do tema que eu acho bem interessante e na verdade bem desafiador para nós tratar de objetos da arte que é próprio pessoal da teoria da arte em uma briga ferrenha para dar conta dessas modificações na arte contemporânea inclusive a minha pergunta parte um pouco disso porque tudo que eu li de crítica sobre essa Bienal de São Paulo vai no sentido de que é uma Bienal muito superficial de que ela tem essa escolha pela arte política que na verdade já teve várias outras Bienais com esse tipo de opção e que as obras dessa Bienal especificamente elas simplesmente reproduziriam já um discurso mais ou menos definido linear não problemático sobre temas que vocês chamaram de tabu e que na verdade elas eram basicamente a transposição dos debates do Facebook para o ambiente da arte e vocês inclusive falaram isso várias vezes sobre essa proximidade entre a comunicação e a arte e então a minha questão no sentido até de polemizar essa contradição que é da própria Bienal que é por um lado e eu fui lá e eu acho que embora não seja teórico das artes eu fiquei com essa impressão de obras simples que não exploram ambiguidades que não exploram a problematização para usar uma palavra que o pessoal da arte usa tanto e aí a gente vê esse slogan as coisas que não existem essa ideia de trabalhar o oculto e no fundo é exatamente o contrário que a gente vê a gente vê um tipo de discurso que já está devidamente em circulação ele já está a gente eu mesmo diariamente no Facebook me deparo com textos bastante contudentes consistentes sobre todas essas questões que vocês falam nessas três obras a questão do aborto a questão do racismo a questão do fanatismo religioso a bancada religiosa e tal e quer dizer a gente encontra isso já digamos assim no visível na ordem do visível e de forma muito contudei se esses discursos não produzem efeitos como a gente gostaria se a última eleição por exemplo não tocou na questão do aborto isso já é uma outra coisa mas eu acho que como discurso ele já já circula nessa ordem do visível então é a minha questão um pouco nessa linha de na verdade de questionar talvez um pouco a possibilidade dessas obras fazerem esse outro lado que vocês trazem que é alargar o campo do visível e finalmente inclusive em relação a essa linguagem da interatividade da participação que se a gente pensar pelo menos até os anos 60 isso já era uma prática das artes o Helio Etzica por exemplo os seus penetrados então essa ideia da convocação do público e da participação inclusive tem artistas que evitam esse tipo de linguagem por considerar que isso já foi apropriado pela própria publicidade o marketing que hoje funciona nessa premissa nesse princípio da participação então sim mas provocar vocês um pouco a gente teve a mesma sensação que vocês a gente tem que confessar a gente andou pela Bienal e se debatendo que obras a gente ia escolher tivemos a sensação de uma superficialidade a gente gostou mais da Bienal depois que encontramos um colega que estava como monitor lá ele começou a dar informações de conexões daquelas obras com circulação midiática com o trabalho dos autores trocas de e-mail de como essas obras foram produzidas quer dizer que não deveriam interessar necessariamente para a gente fruir aquela obra e a gente quer mostrar na verdade como dessa ineficácia aparente e superficial a gente está tirando uma eficácia que é essa de entender como a construção da arte como imagem está sendo balizada que é por essa tentativa de capturar o corpo na interatividade por seus recortes pela voz pelo olhar então a gente teve esse eu vou dar um exemplo que eu consigo relacionar com uma reunião do próprio grupo quando a dupla do Ivan com a Rosana estavam mostrando o episódio do Black Mirror e você tinha o personagem logo que ele amanhece ele não tem contato com o visual externo ele vê a animação e quem está dentro daquela outra tela é também a animação e se a gente começou a imaginar que um traço dessa produção imagética e por esse viés a gente poderia criticá-la é da tentativa de desumanizar esses corpos e de alguma forma a polêmica que a gente viu que essas obras trazem era a tentativa de recuperar esses corpos não pela polêmica temática porque para nós apareceu batida e a gente ao construir o resumo ficou pensando bem onde a gente ia usar a palavra crítica a gente pensou nosso objeto é crítico seguramos não é aqui a gente pensou nossa metodologia também não é aqui é a temática das obras nos interesses pela interdição e liberação em relação aos temas mas também não era ali era num discurso que está sendo construído sobre como fazer arte que já está maculado pela produção midiática e realmente enfim dá essa sensação de que não há um lastro né eu estou respondendo o Thiago e o Felipe junto porque realmente são complementares né bom eu fiquei com a mesma sensação indo assim ver as obras eu até esperava um pouquinho mais a sensação que eu tive é de que elas realmente reproduzem os debates das redes sociais é muito militante em certo sentido é de reproduzir mesmo essas esses temas mesmo que estão no debate público mas ela é muito pouco dialógica no sentido de que ela deixa muito pouco o espaço para ambiguidade para contradição e aí pegando o que o Thiago falou essa possibilidade de representar o que está talvez além da linguagem que é algo fugidio e que nunca vai estar de fato representado porque se você representar já vai virar outra coisa já simbolizou já outra coisa é por isso que a gente estava discutindo aqui que não é exatamente a questão da representação é fugidio e vai ser sempre mas de qualquer forma nem as eu pelo que eu vejo aí eu não sei nem se a Andrea concorda tanto mas acredito que sim pelo que a gente falou mas me parece nessas obras e não só nas que a gente vai analisar mas na Bienal como um todo que nenhum espaço para sombra em geral as obras deixam para sombra que não seria o real ou não seria o fugidio mas seria talvez uma alusão de que há isso as obras elas lançam luz sobre esses temas elas põem as claras os tabus os temas polêmicos e aí não sobra espaço porque é ambiguidade para o que seria talvez a sombra para o que sugere é muito pouco dialógica nesse sentido de que não incorpora uma contradição talvez aí estivesse mais próximo da incorporação claro não seria a incorporação de algo fugidio mas haveria talvez uma sugestão de que há algo além e essa questão da iluminação e sombra para nós é literal assim com as obras a gente estava antes de ir com essa ideia porque para nós estudando os interditos a gente atribui a hipótese de que eles têm uma visibilidade privilegiada então uma iluminação sobre eles e nas obras elas são muito claras e receptivas mas vocês podem ver pela foto que depois que você entra ela tem ambientes escuros e opacos mas da mesma forma que a gente sentiu essa superficialidade essa primeira camada das obras não resolve o problema da gente se ela te mete no escuro ou para tentar dar medo não é isso que dá o medo não chama-se interatividade com o sentimento de medo então é isso que a gente está se debatendo e discutir e para concluir mais em relação ao que o Felipe disse de fato a interatividade não é algo novo na arte na verdade desde que a imprensa passou a ser utilizada para a produção da própria arte escrita já tem um cruzamento a rigor se for voltar no tempo é muito antigo cruzamento com as mídias e com a interatividade desde os anos 60 mas o que talvez nos pareça é que realmente chegou um ponto de crise ou de esgotamento muito grande justamente pelo que você disse a fusão com a publicidade com o marketing a arte se vê na beira de ser reduzida a isso então talvez nesse momento de crise é que ela possa buscar uma inovação então ainda vamos analisar melhor a hipótese do corpo mas talvez seja uma tentativa de resposta a essa crise de tentar lidar com uma situação que é crítica porque é uma situação de limite mas que eu acho que o que as obras da Bienal mostram é mais uma tendência nesse sentido mas talvez nem todas usam esse recurso e em boa parte delas ele nem se concretiza de forma satisfatória porque como a gente falou elas são muito superficiais muito planas parece que a gente está destruindo o nosso objeto mas não a gente está revalorizando a gente está fazendo também a crítica do objeto também tem esse objetivo mas porque a gente podia ter escolhido essas três obras ou qualquer outras e a gente conseguiria fazer esse corte que é de uma tendência mesmo do que a arte está tentando se apropriar e uma abertura de renovação que pode não acontecer na arte queria fazer também um comentário quando a Nara começou a falar da questão do corpo ela falou essas obras não estão completas elas precisam do corpo mas eu acho que tem uma segunda dimensão da incompletude elas não existem fora da relação com a história da arte então elas precisam dessas duas eu acho que tem essa questão do corpo que vocês estão colocando no caso das obras interativas mas tem essa relação com esse relato legitimador da história da arte que na Bienal enquanto espaço institucional isso fica bem demarcado tanto é que na própria narrativa da visita a Andréia coloca depois que eu falei com o monitor e ele situou a obra dentro desse relato de uma dinâmica artística eu consegui compreender melhor o que estava sendo proposto ali não que isso tenha dado profundidade para a obra como vocês falaram vocês continuaram achando superficial mas essa localização dessas obras dentro desse relato institucional também é uma coisa interessante de repente para vocês problematizarem porque por mais que seja uma obra que quer mostrar o invisível que é a proposta da curadoria ele está dentro de um espaço fortemente institucionalizado que também cria parâmetros de esse próprio espaço institucionário cria parâmetros de visibilidade então qual é o alcance realmente crítico dessa relação dessas obras com a própria história da arte e com o objeto que elas escolhem para abordar a gente deu até risada lá quando a gente estava visitando porque tinha uma frase no chão aqui é um ambiente sem catraca olha entramos na Bienal nós estamos dentro aí tinha um guarda-volumes tinha uma catraca em seguida depois e tinha um segurança e você passava pelo detector de metais e falaram uau esse é o espaço institucionalizado da Bienal e embora a gente saiba que a gente conseguiu situar a obra depois esses textos que apoiam que vem da história da arte para entender qual é a progressão que acontece ali como a gente pretende fazer o trabalho crítico a gente está tentando fazer mais a relação dessas obras com o que pode ser produzido nas mídias e como produção de imagem e eu acho que sim elas podem se destacar também dessa história da arte e a gente está vendo um pouco pelos textos que a gente tem lido que a crítica de arte também não tem respostas para isso que a gente está tentando buscar que essa construção ou inclusão desses corpos e como um texto que baliza não só a produção artística mas nós vamos responder melhor mais alguém? eu tenho uma perguntinha bem curta que acho que ela também pode nos ajudar nesse final da nossa longa tarde pensando um pouco até no que a André falou dessa relação com as imagens nas mídias eu acho que hoje em várias das nossas reuniões ao longo do semestre quando a gente estava tentando recortar um pouco quais as possibilidades da crítica como estabelecer uma perspectiva crítica sobre determinados objetos como reconhecer neles uma potência crítica que não é só que a gente atribui a eles mas que eles carreguem como um espaço de ruptura e acho que nessa perspectiva a arte dialoga com essa ideia da crítica como estabelecer a crítica a partir dos próprios lugares onde esses objetos circulam e são legitimados tem vários caminhos para crítica e vários caminhos para crítica das imagens que foi o nosso tema mais específico esse tema de vocês ele me parece bem interessante para encerrar o nosso dia porque ele faz eu acredito nisso nas jornadas assim de debates que elas se fecham e elas voltam para o início então a gente pode lembrar do texto da Mayra que começou a nossa tarde de hoje pensando nessa questão das imagens das imagens mentais das imagens materiais como esses dois campos são bastante claros quando a gente pensa sobre a arte o que quer que a gente demarque como campo da produção artística a gente tem uma volta a esse começo que o trabalho de vocês fecha muito bem e coloca para nós e aqui vem a minha pequena pergunta para a gente pensar esse texto da André e da Nara pensar o nosso conjunto de textos hoje também nos prepararmos para a nossa segunda jornada na próxima terça-feira para os sobreviventes e corajosos que retornarem aqui no dia 2 que é justamente sobre esse espaço da arte a Bienal de Arte ela me parece ser já um objeto midiático também assim como a mostra de cinema enfim outros grandes eventos eles têm uma demarcação que participa desse universo mais amplo que é da cultura das mídias ou dos discursos midiáticos ou das práticas midiáticas se a gente quiser definir esse não é o campo propriamente do que nós supomos como a arte idealizando a arte da mesma maneira que muitas vezes nós idealizamos o jornalismo esta arte idealizada ou ideal talvez ela não exista mais ela existe de outro modo e eu acho que essa interface que o trabalho de vocês coloca é interessante para pensar imagens nas mídias a própria arte como algo que participa e que ocupa esse campo e que no caso desse objeto que vocês escolheram exige realmente que a gente trabalhe pensando o lugar da criação o lugar da própria obra e o lugar do público não só porque é ou não é interativo porque eu posso ir lá e não interagir com nada não é algo compulsório mas é como se esse circuito se completasse nesse polo também desse público e que isso transforma a nossa ideia tradicional da arte eu lembro em uma das reuniões que a gente tratou disso o lugar do crítico e talvez da própria obra de arte não é mais de estabelecer um cânone sobre a própria arte ou um modo de interpretação ou de reconhecimento da arte porque no caso da cultura midiática nós já participamos dela nós estamos dentro desse universo mesmo quando ele se separa nas produções que nós analisamos e talvez isso seja um caminho essa é uma questão na verdade de pensar esse polo da arte mas já misturada um pouco com tudo isso e que não tem tanto esse lugar do especialista do público ou de um cânone ou de um modo de interação por isso que a penal nos parece algo estranho e que nós temos que olhar bastante pontualmente sobre essa perspectiva crítica que ela devolve para nós quando nós interagimos ali com as obras e sei um pouquinho isso a partir da apresentação é, eu fiquei pensando muito isso quando vi a movimentação na página do Facebook da Bienal tá, agora tá a página do Facebook você tem hashtags para dizer que foi a Bienal você posta as fotos você tem obras que você já tem o lugar para tirar foto perto da obra e postar então tem uma série de elementos que transformam de fato a Bienal nesse evento que também é midiático até espetacularizado dependendo da perspectiva que a gente adotar para pensar sobre ele e talvez é claro uma hipótese ainda muito que nos ocorreu assim é muito por alto mas que tem muito a ver com isso que você falou que é tentar pensar no trabalho que a crítica da arte não é mais uma crítica da arte mas a crítica da arte como a crítica da imagem como um todo porque essas imagens atravessam o espaço institucional da Bienal e vão para as mídias também então talvez mais do que reafirmar o lugar da crítica da arte seria pensar na arte como um objeto de uma crítica imagética de uma crítica do visível da qual a arte participa bom então encerramos aplausos aqui ao final para todos obrigada a vocês pela última apresentação reforço aqui então o convite para a próxima terça 14 horas aqui no auditório do departamento de jornalismo e editoração agradeço a presença de todos as apresentações e também a transmissão desse nosso evento obrigada e até a noite e até a noite